Então, hoje nós vamos fazer, então, o Sandro vai fazer essa segunda apresentação. E que bom que hoje só vieram os melhores. Opera a seleção natural de Darwin. Pensar é uma coisa difícil, dói na cabeça. Sobretudo quando é teoria, né? Quando é bababazinho, seminariozinho, isso aí funciona. Mas quando é uma... Então, a mesma dinâmica de ontem, né, Sandro? Tu faz uma hora, uma hora e meia, como tu quiser e tal. Depois a gente abre para a conversa definitiva e vê o que faz. Sim, sim, hoje mais... Muito bem. Então, hoje... Um pouco com base na sugestão que o Nildo deu ontem ao final, de tentar fazer uma espécie de... De integração, digamos assim, né? De um debate mais próximo, né? De ponto de vista metodológico entre o Marx e o Hegel. Eu modifiquei também... Pretendo modificar um pouco a dinâmica que a gente fez ontem. Ao invés de ter uma exposição, digamos assim, mais direta, né? Trabalhar também, ao mesmo tempo, uma leitura coletiva de alguns momentos, alguns trechos, né? Do prefácio da Fenomenologia do Espírito, né? Como eu acho... Como eu falei ontem, eu acho, não sei, vou repetir aqui, né? Essa... Esse prefácio, né? Da Fenomenologia do Espírito, Eu considero... Dá para considerar quase uma obra autônoma, né? Ela, na verdade, cumpre uma função bem maior do que... De um prefácio, de um livro, né? Ela quase que se constitui numa apresentação, né? Do sistema, né? Digamos assim, como um todo, né? É... De tal forma que, ao mesmo tempo, é um texto... Essa... Esse prefácio é um texto fascinante, ele também é bastante difícil, eu acho, né? Porque ele excede, digamos assim, né? Essa... Essa função de ser apenas um prefácio, né? Na verdade, ali já estão elementos do sistema do Hegel como um todo, né? E ele já chega ali a demonstrar, né? Que o... Que o ponto de partida efetivo, né? Digamos assim, do seu sistema filosófico, Nem é propriamente, ou não é propriamente, a Fenomenologia do Espírito, Mas a ciência da lógica. Que, como eu disse ontem para vocês, né? É... É o texto, né? É o livro que o Marx vai se apropriar, né? Lá no seu momento mais maduro, quando ele pensa, né? A estrutura metodológica e de exposição do capital. Esse prefácio, então, ele é muito rico, né? Porque ele tem essa abrangência, digamos assim, De acabar sendo uma apresentação do sistema como um todo. Então, a sugestão que eu faço é que a gente, A partir de algum momento aqui da nossa discussão, A gente comece a ler, a gente leia aqui coletivamente certos trechos, E a partir desses trechos, né? Eu tento... A gente tenta fazer uma conexão, né? Metodológica, né? Com o Marx, propriamente dito. Repetindo aqui, né? Já falei ontem. A fenomenologia do espírito não é o modelo metodológico Que o Marx vai utilizar no capital. Embora, nas obras anteriores, né? Ele tenha, digamos assim, se aproximado muito Da estrutura metodológica da fenomenologia do espírito. Mas a sua obra madura ele abandona. De qualquer modo, sintetizando o que eu estou dizendo, né? De qualquer modo, como o prefácio da fenomenologia do espírito Excede a obra a fenomenologia do espírito E vai mais além, né? Nós vamos poder encontrar aqui Traços muito marcantes De uma... Da reflexão metodológica do Marx. Certo? Então, é um exercício que eu vou propor aqui, né? Não é... Não vai jamais esgotar a discussão Sobre essa temática, né? Ela nem será assim tão conclusiva, né? Mas eu acho que é um exercício que a gente pode fazer, né? De modo a ver, né? Se aproximar, digamos assim, até mesmo da linguagem do Higgo Como eu falei pra vocês, é uma linguagem Que de alguma forma requer um cuidado, né? Uma aproximação lenta, ela é difícil De difícil absorção Mas ela não é propriamente uma linguagem hermética E em alguns momentos me parece, inclusive, a linguagem adequada E sobre linguagem adequada É sempre bom a gente lembrar, né? Que muitas vezes um objeto, né? Que é um objeto, né? Cuja clareza, né? Não aparece propriamente dito Quando ele é falado e exposto de modo claro A exposição, portanto, o falseio Uma exposição Vou reproduzir aqui um pouco o professor Rui Fausto Uma exposição clara de um objeto escuro É obscura Uma apresentação obscura de um objeto obscuro É clara Ou seja, a linguagem aqui não é uma linguagem gratuita Não é uma linguagem hermética Não é uma linguagem que visa, por assim dizer Ela quer se afastar da busca da verdade Ela não quer esconder através de expressões, digamos assim Muitas vezes de difícil Apropriação imediata Se esconder atrás dessas palavras, digamos assim Mais grandiloquentes Não se trata disso Portanto, o exercício de ler o Hegel É um pouco, né? Perceber que É um esforço teórico Que também precisa de uma torção da língua Os parágrafos são longos, né? Os parágrafos são compridos Me lembra, justamente, né? Para finalizar essa discussão Que se pode, por exemplo, hoje em dia Muito frequente na linguagem jornalística Ser muito objetivo e ser absolutamente falso Muitas vezes, então, essa falsa objetividade Que a língua mais prática exige De falar de coisas complexas Com frases muito curtas e afirmativas Muitas vezes, ou na maioria dos casos No jornalismo econômico é assim Na verdade, cumpre uma função de falsear o objeto Então, tomamos Aqui eu justifico Então, um pouco o Hegel está trabalhando Dentro dessa loja De qualquer modo É sempre bom fazer uma retrospectiva Do que a gente viu ontem Dar uma olhada, assim Ou repassar um pouco o que a gente discutiu ontem Certo? Eu acho que uma das questões Que ontem Que eu coloquei aqui E que é importante Rememorar e recolocar agora É que No Hegel Propriamente Até Digamos assim Até o momento em que o Hegel Efetivamente Abre a filosofia para a razão especulativa Ou seja, como eu estava dizendo ontem para vocês O Hegel se compreende Não como um sujeito que vai fazer a crítica da filosofia toda Da trajetória da filosofia Nesse sentido O Hegel se coloca Como a reversão dialética Do exercício Ou do itinerário que o pensamento já fez Então, de tal modo que ele Não vai colocar Os momentos anteriores do pensamento Que são Digamos assim O saber efetivo O saber na forma filosófica Como um momento Como Expressões erradas Absolutamente falsas A razão especulativa Hegel Como eu falei ontem para vocês Que é o Napoleão do pensamento Segundo ele mesmo Certo? Abre as portas para essa inversão O pensar Hegeliano Nesse sentido da fenomenologia do espírito É Deixar o espírito Que é um espírito real De forma que a gente viu Chegando Que está chegando Que ele percebe chegar Certo? Deixar este espírito Ou abrir as portas desse espírito Para o saber efetivo Que é a chamada razão especulativa O que é a razão especulativa? A razão especulativa é aquela Que se apropria do conceito O conceito ele não inventa O conceito é o espírito chegando Real, efetivo O Napoleão Que é efetivamente O novo Que ele está então Saudando A sua função Dentro desta estrutura Que eu estou tentando explicar para vocês É justamente então Transtornar o que tem antes Através de uma estrutura conceitual Ou seja Enlaçar os momentos anteriores Dentro de uma estrutura conceitual Então o que se tem E essa é uma reversão importante O que se tem antes São momentos Que a partir de agora São enlaçados Dentro de uma trajetória Isso é importante ter claro São momentos Então a ideia Muito frequente O Marx usa A ideia de que existem momentos O capital No seu processo de reprodução Ele implica em momentos O Marx usa frequentemente Essa expressão Momentos Um fenômeno efetivo Percebido Não mais como algo isolado Solto Visto como Enlaçado por um conceito Se converte então Num momento Um momento Já é Dentro da estrutura Dessa totalidade Vamos ver o que é totalidade Dentro da estrutura Dessa totalidade O momento É Não uma coisa Diferente Opa, desculpa Não algo Diverso Mas simplesmente Algo diferente Ou o que o Hegel Costuma usar Frequentemente O momento É uma alteridade Do conceito É um outro Do conceito É apenas Apenas não Ele é Regido Pela diferença Não pela Desigualdade Ou seja Não é uma outra coisa É um outro De um De uma totalidade Mais ampla De uma De um conceito Mais geral Então nós temos Então nós temos aqui Então o que aparece Como conceito E categorias Conceito E categorias Então o real Ele está saturado E ele é E ele não pode ser Compreendido como algo Fora da sua própria Apresentação Daí o cuidado Do Hegel Então Com o modo De apresentação A apresentação Não é Algo Postiço Que se coloca Ali por acaso A apresentação Está enlaçada Com o próprio objeto Aí a linguagem Muitas vezes Nem sempre É muito Acessível Tem Então Já então Fazendo essas Pequenas Relações Com o mar Quando a gente Olha a trajetória Da obra do Marcos Como um todo Percebe-se Que há Claramente Uma modificação No modo De apresentação É uma modificação Na linguagem Hã? Sim Sim Há uma Preocupação Com o começo Da apresentação E o rigor Do próprio conceito Então ao longo Da obra do Marcos Então nesse sentido A obra como um todo Ela é Ela evolui Ela evolui Ela evolui Na medida em que O Marcos percebe Que o conceito De capital Tem um modo De apresentação Adequado Ou precisa E requer Um modo De apresentação Adequado Porque se a Apresentação Não respeitar O objeto O conceito Vamos usar A expressão Rebelliano Para captar O conceito Ele é uma falsificação Por assim dizer Do próprio Objeto Então Isso é uma questão Importante Que é a ideia De conceito E representação Então O Hegel Poderíamos dizer Assim Diz Eu sou o único Pensador Conceitual A minha época É a única época Que conceitua-se A si mesmo Nos outros momentos O que teríamos Seriam momentos Em que a consciência De si Apenas encontra Representações Que ela não é capaz De enlaçar O seu passado Dentro de uma Totalidade abrangente Que ela se relaciona Com o seu Com a sua história De forma É Vou usar a expressão Truncada Os pensadores Do passado Tendiam a ver As filosofias E os pensamentos Que lhes antecederam Como coisas Antagônicas Como antagonistas Como algo Que está Absolutamente Errado E que precisa Ser superado Por uma nova Verdade Diz o Hegel O que o Hegel Nos diz Sobre isso Ele diz Ora É A verdade Dessa luta O que há Por trás Dessa luta Não é A verdade Absoluta O que há Por trás Dessa luta É justamente O incômodo De uma posição Que precisa Ser superada Por outra Mas enquanto Não se tem Enquanto não se chega Ao espírito Definitivo Ao espírito Propriamente dito Enquanto não se Esse conceito Esse saber Absoluto Em alguma medida Não é Ou não permite O enlaçar Pelo conceito O que se tem São representações E momentos parciais Momentos parciais Então Voltando Aquilo que a gente Estava dizendo Para dar um passo A frente Aqui Aí está A própria ideia De totalidade A totalidade Não é um momento Meramente Psicológico Meramente subjetivo Não é uma capacidade Transcendente Do indivíduo De fazer Uma leitura Mais abrangente Não é uma abrangência Subjetiva Ela é Um resultado Objetivo Em que A trajetória Do saber Do sujeito Se materializa Ou se objetiva Ponto Assim Nós chegamos A ideia De totalidade E essa ideia De totalidade Nem sempre É muito fácil De apreendê-la De qualquer forma A totalidade Aparece no Hegel E vai aparecer Naqueles pensadores Que tem Influência Marxista Hegeliana Como um momento Em que A totalidade Aparece como um momento Em que O passado É reordenado Digamos assim Pelo Presente O momento De totalização É aquele Que Coloca Ao passado Uma certa Ordem Ou reordena A estrutura Da sua própria Trajetória Pensadores Contemporâneos Recentes Alguns Visam Às vezes De posse Desse conceito Transcendê-lo A utilização É Transcender A utilização Do conceito De totalização Que o Hegel Usou Na fenomenologia Do espírito Que a gente Está um pouco Discutindo aqui Mas para dar Um exemplo Por exemplo Como uma totalização Pode ser apreendida Em questões Mais prosaicas Em coisas mais Digamos assim Numa situação Mais Comum Só para Talvez Deixar isso Um pouco mais Claro Assim Como Essa Esse conceito É operacionalizado Hoje De certo modo É Por exemplo Eu estava pensando Quando eu estava Vindo para cá Em música Se nós pensarmos Claro Que a trajetória Da música popular Brasileira Vai até 1958 E chega ali Em algum momento Aparece uma criatura Um indivíduo João Gilberto E cria Como um ato Criativo Individual A bossa nova A partida da bossa nova A partir daquele momento A música brasileira Passa a ser repensada Ou reordenada A partir daquela Realização Ou seja O passado Da música brasileira Não é mais o mesmo A partir Da Bossa nova Ou pelo menos Do Júlio Tem A totalidade De alguma forma Aparece sempre Com uma problematização Porque ela Põe Uma solução Aos indivíduos Que experienciam Aquele momento De totalização Resta E nos resta Sempre Problematizar Aquela solução Ou seja Os indivíduos Já não são mais Indiferentes A aquela objetivação Que aconteceu Naquele momento Todos os músicos Brasileiros Daquele momento Vão ter que ter Uma resposta Para o João Gilberto Uns vão aceitar Uns vão dizer Simplesmente Que ele é um Chet Baker Brasileiro Que aquilo Não está mais fácil De uma espécie De imperialismo Da música estadunidense Outros vão Compreendê-lo Como uma genialidade A partir dali Já passam a fazer A sua música Já é uma música Absolutamente afetada Por aquele evento Absolutamente afetada Por aquele evento De tal modo Que a totalidade E a universalização É sempre um elemento Incômodo No qual nós temos Que os indivíduos Temos que os indivíduos Os particulares Nesse caso Os elementos particulares Precisam Se Resolver-se com ele Essa forma Mais digamos assim Moderno Mais digamos assim Mais livre De trabalhar O conceito de totalidade Ela também pode ser Por exemplo Vista da perspectiva Do capital E daí então O capital Seria uma forma De solução Veja Para um momento Das relações Das forças produtivas E das relações De produção O capital Então aparece Como uma espécie De solução Veja E a sua dinâmica É o modo efetivo Como os particulares Precisam lidar Com esse elemento Aparece Ou seja Como é que nós Particulares Trabalhadores individuais Capitalistas individuais Lidam com esta Solução do sistema Que é uma solução Problemática e contraditória Mas A sua dinâmica É justamente a solução Que cada um deles Vai dando a este processo O que nos leva Então a ideia Importante De que Particularidade E universalidade É um modo Em que A tensão Entre o conceito Né E o modo Particular Do conceito Está sempre Vivo Não sei se me fiz Claro Né Não sei se me fiz Entender Mas É Poderíamos pensar Assim então Né Aqui Né O particular Né É sempre a impossibilidade De aparecer Como universal A ação Do indivíduo É um conjunto De soluções Possíveis Né Para essa Digamos assim É Para essa Para esse Deslocamento Do particular Em relação A sua própria imagem Que é o universal Então se nós fôssemos Pegar do ponto de vista Do capital Como um todo A imagem O espelho Máximo Do capital Né É o capital Portador de juros É ali Que o capital Aparece Né Na sua forma Vai dizer o Marx Né É Mais fetichista Mas aí o fetichismo Tem um duplo caráter Por um lado Né Por um lado Ele esconde Os seus nexos Mediadores Mas por outro lado Ele é o resumo Da sua natureza Mais É Né Da sua natureza Mais íntima Que é ser valor Que se valoriza Independentemente Da É Ou seja É Valor que se valoriza É Em si mesmo Fetiche Mas um fetiche Que ao mesmo tempo Esconde Mas ao mesmo tempo É A tensão Com a sua natureza Íntima Ponto Eu não sei se Me fiz aqui Compreender Né Mas então O que a gente vai O que é Importante Eu acho Agora É perceber Que Começam a aparecer Outros conjuntos De categorias Universalidade Particularidade Permite Uma pergunta Poderia Colocar Que esse momento Seria um momento De síntese Dessa série De movimentos E de contratações O Marx Sim 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 Eu acho Que sim Se nós pegarmos Como o Marx Pelo menos Expressa Essa questão Ele vai dizer Assim O capital Portador De juros É uma síntese Sem sentido Mas é uma síntese É uma síntese Sem sentido Né No fundo Ela já é Um resumo Né Uma Relação Da forma Universal Consigo mesma Que É absolutamente Indiferente As formas Particulares Né Então Para o capitalista Individual Né Que precisa lidar Com o problema De ser um particular Dentro de uma estrutura Autorreprodutiva Em si mesmo Que já se apresenta Na forma acabada De capital Portador De juros Né O seu problema Né E vou aqui usar Uma expressão Que é muito importante Eu acho muito legal Para ver como é que o Marx Trabalha a questão Da reflexão Né Para o capitalista Individual Né Que já está diante De um capital Que se reproduz Sozinho em si mesmo Pelo sistema De crédito Onde qualquer Porção De dinheiro É altamente É Autorreprodutível Desde que ele A coloque No sistema De crédito Né E por que que isso acontece Né O Marx vai nos colocar A questão que é fundamental Diz assim Bom Para que cada porção De dinheiro Apresente-se Como autorreprodutiva Ou Produtora De juros Né Nós precisamos De duas ou três Duas questões fundamentais Primeiro Né O trabalho Já está Absolutamente Separado Das condições De trabalho O mercado De trabalho Funcionando A pleno vapor Com as suas populações Flutuantes Segundo Os mercados De meio De produção E de mercadorias Já tem que funcionar Plenamente Terceiro Um sistema De crédito Que funciona Universalmente Quando se chega A este ponto Que é o que nós estamos Vivendo hoje O Marx viveu naquela época Toda porção de dinheiro É altamente reprodutiva O capitalista Particular Sente-se Quando investe Devendo a si mesmo Portanto Na linguagem apologética Lá Num livro Que eu gosto muito Justamente porque É um livro Que expressa O decadentismo Da teoria econômica Do século XX Burguesa Texto do professor Fischer Aparece aquela expressão Vulgar Taxa de sacrifício Mas se nós pensarmos O que é a taxa de sacrifício É esse Revirar-se real Que o capitalista Sente na condição De capitalista Particular Que investe Diante do seu Conceito universal Meramente Reprodução espontânea Da riqueza em si Essa é Digamos assim A forma real De operação Do conceito De reflexão Do Hegel Que aparece Do Marx Então aqui nós temos Reflexão real Porque o capitalista Se desdobra Dentro de si mesmo Ele é dois em um O Marx vai dizer Meio esquizofrenico Não sei se usei essa expressão Mas é Usa E aí onde está isso? É ali Está se definindo Quais são as duas categorias Econômicas Que mostram esse revirar-se Digamos assim Esse elemento reflexivo Do capital em si Taxa de juros Taxa de lucro No Marx Depois então Naquela maravilha Que ele faz No nível terceiro O lucro vai aparecer Inclusive Como ganho Do empresário Ou seja Parece que o empresário Trabalha Quando ele está Na condição particular De investidor Ou seja Como dizem Os macroeconômicos Quando ele decide Pelas expectativas Do mercado Se converter Em Essa pessoa Que faz essa maravilha Para o mundo Nos dá emprego Investir Ele está fazendo Um sacrifício Ele é um ente Benéfico Porque ele escolheu Nos dar emprego Ao invés de colocar O dinheiro A reproduzir-se Na sua forma universal Veja Como então Esse conceito De reflexão Ele é muito rico Certo? Ele não é uma mera Digamos assim Quando ele aparece Do Hegel Ele tem esse Parece essa aura Mística Idealista Tem esse carácter Idealista Mas quando ele Adquire a sua forma Digamos assim Racional A partir da virada Do Marx Ele é um ato efetivo Ele é um ato Existencial Burguês Que cria Inclusive As suas Expressões vulgares Subjetivas E se for um Economista Como o Fischer Muito próximo De seus amigos Da alta burguesia Ele vai ver Então Que é um sacrifício Eu acho Com esse nexo Então A gente consegue Tornar mais claro Eu acho O que é Essa relação Do universal Como particular E como Não são coisas Distintas Não são coisas Distintas Não são coisas Distintas São coisas Diferentes Diferentes No sentido Do que Não há um capital Produtivo E um capital Financeiro Essa dicotomia Os estudantes De economia Sabem Espero que saia Ela é falsa Ela só é verdadeira Dentro de uma estrutura Absolutamente parcial Ideológica Que na verdade Não representa Os interesses Da maioria das pessoas E aí Depois a discussão Lá Sobre ideologia Se a gente conseguir fazer Que é importante Mas o que eu queria Colocar aqui Para vocês Então nesse momento É essa Digamos assim Riqueza Né? Deste conceito Hegeliano Né? De reversão De reflexão E quando E quando o Hegel Fala reflexão É um reflexionar Um revirar Real Na forma como Hegel expõe Isso é um pouco Difícil Mas no modo Como o materialismo Dialético Ou o materialismo histórico Se apropriou disso Dentro da crítica Da economia política Isso adquire Digamos assim Ou aparece De forma cristalina Né? Aliás Né? Não só é cristalino Como é racional Se comportar Se comportar Deste jeito O capitalista Que não faz A sua Digamos assim Né? É A sua O seu Conjunto de decisões Pautados Nessas duas categorias Que são Juro E lucro Né? Ele já É um capitalista Que não compreende Mais a dinâmica Da sua época Juro e lucro Aparecem então Né? Como Essas duas É É Faces Do capital industrial Esse sim Totalidade efetiva Conceito de capital industrial Né? Não há Não capital industrial Capital industrial Que é o capital Propriamente dito Ele sim Totalidade Né? Ele sim Uma totalidade Né? Capital aportador de juros Um fetiche da totalidade Então Aí temos essa Digamos assim Esse exercício De perceber Como que o conceito De reflexão Se entrelaça Naturalmente Com o conceito De universalidade Ou de universal E de particular Certo? Uma outra questão Que aparece aqui Que é bastante Reveliana Eu acho No Marx Assim É que se nós É que se nós Percebermos O capital Como capital Portador de juros Na sua universalidade Nós vamos então Compreendê-lo Ou Ele se apresenta Unicamente Sobre as suas formas Mais avis Tratas O conceito O conceito de capital Portador de juros É dinheiro Que gera mais Dinheiro Ali É um relacionar-se Da forma Consigo mesmo Se apresenta Como uma relação Autorreferente Da forma Consigo mesmo Portanto Um altíssimo Ou num esplendor Por assim dizer Da abstração Agora Essa abstração Do seu esplendor Capital portador De juros É real Não é falsa Ela é real O capital Em particular É a miríde Digamos assim De De formas Em que o capital Passa Digamos assim Pelo processo De exploração E produção De mais valia Sobre os particulados Enfim Então Eu acho que Trabalhamos um pouco Essa questão Um pouco Rapidamente Assim Mas é só Para a gente Fazer esse exercício Que eu acho De Ver essa relação Que existe Nessa Estrutura Metodológica Do Marx E do Hegel Já Possível de ver Aqui na apresentação Da fenomenologia Do Spiegel Depois nós vamos Avançar um pouco mais Por exemplo Vamos pegar o item Aqui que eu separei Se vocês estão dispostos A ler Poderíamos dizer assim Vamos ver se funciona Essa dinâmica É o item 3 Vou colocar aqui Acho que é o item Acho que é o item Baixar lá Opa Para lá Eu coloquei Ah é para cá Tem coisa para cá Item 3 Agora já começa Começa a mexer no computador Já faz tudo 10 mais 1 Dá para aumentar aqui Item 3 Nessa parte Nessa parte Nessa parte Té Nessa parte E Nessa parte Suma É só puxar pro outro lado Embaixo Tá, vejando Esse trecho é um trecho que eu gosto muito Esse aqui Não sei se alguém gostaria de ler Vou ler aqui em voz alta Então assim, esse é um trecho É O item 3 Não é item 3, é o parágrafo 3 A obra da fenomenologia Ela está dividida em parágrafo Parágrafo 3, uma parte do parágrafo 3 Em que o Hegel vai dizer assim Com efeito A coisa mesmo Não se esgota em seu fim Mas em sua atualização Nem o resultado é o todo efetivo Mas sim o resultado junto ao seu vir a ser O fim para si mesmo é o universal Sem vida Como a tendência é o mero impulso ainda carente de sua efetividade O resultado nu é o cadáver que deixou atrás de si toda a tendência Igualmente a diversidade é antes o limite da coisa Está ali onde a coisa deixa de ser Ou o que é a mesma Ou é o que a mesma não é É um trecho curioso Vejam só Aqui Vejam só O que ele está Com essa linguagem Extraordinária na verdade Mas o que ele está tentando dizer O objeto A coisa Aquele objeto do saber Aquilo que o pensamento precisa se apropriar Ele não se esgota Com o seu fim Ou seja De certo modo Quando o saber acredita Que a sua verdade está no resultado Quando ele acredita Que a sua verdade está no resultado Ou no fim Ou no processo Ou no algo acabado Ele já é algo morto Porque Dentro de uma estrutura total Ou dentro de uma estrutura Que se apresenta Como resultado O que conta A sua verdade É a sua Atualização O que é a sua atualização aí? O que é algo que se atualiza? Que é o essencial do processo? Numa linguagem hoje mais rápida Poderia dizer assim O Hegel já vê naturalmente Que o saber é compreender o processo Que o resultado Posto como resultado Ou seja Como síntese da verdade Ele é simplesmente um cadáver Quando não se percebe a sua progressão Ou ainda A essencialidade da sua progressão Ou seja O que é que põe o movimento Essa é a essencialidade do saber Não saber o que é a coisa Tomar a coisa final Como a essência da verdade Mas a essencialidade da verdade É entender o processo A sua constante atualização Se eu fosse dar um exemplo Eu gosto sempre Quando eu leio isso Eu sempre lembro De como é que a gente pode dar O mesmo exemplo Eu gosto Pensando por exemplo Nas pirâmides Vamos pensar em Machu Picchu Em algum momento Aquela estrutura Tinha o espírito em si mesmo E a sua capacidade De atualização Ela tem sentido de totalidade Dentro da estrutura comunitária Civilizatória As estruturas Que ali estão Elas estão Vivificadas Pelo processo De atualizar-se Constantemente Ou seja Um processo de vida O reino é uma categoria da vida Passa o processo Hoje As coisas estão lá O que as atualiza E dá corpo Indústria do turismo Se não fosse a vivificação Sobre uma nova estrutura Conceitual O que restaria Como Matéria Seria a degradação Degradar-se natural Da natureza Assim como foi Agora descobriu Estava falando Para o Março Ontem na Guatemala Um sítio arqueológico Gigantesco Que vai mudar Toda a concepção De ocupação De civilização Para a Colômbia Não sei se foi claro Só para dar um exemplo O que o Hegel está dizendo A essencialidade do processo A essencialidade mesmo É essa vivificação Da atualização Nos termos do Marx Nos termos do Marx Então vamos parar Nos termos do Marx Isso aqui eu vou dizer É melhor aquele caminho Do que ele ficar parado lá Com aquele negócio na testa Então é É o movimento É o que ele fica hoje O que ele fica hoje As estruturas Uma árvore é uma produção O que ele fica hoje Eu queria fazer a reflexão Eu queria afirmar Que você só pode Entender o passado A partir do presente Dentro de uma estrutura dialética Sem dúvida Porque veja Eu acho que É legal O superfluo que esclarece A percepção de historicidade Eu acho Do Hegel E também do Marx Que é uma espécie De enlace Como eu já falei Aqui várias vezes A compreensão de história Não é toda a história Mas é a história Que aparece como história real Ou seja Aquela que está Enlaçada Pelo conceito Que estrutura A existência Social em algum momento Então ela também É um recorte Mas ela é experiência real Porque como Voltando então O que eu estava tentando Discutir antes Ali no começo Para vocês Vários seres viventes A sua posição particular No mundo Tem como processo Prático e efetivo O situar-se Diante de um universal Saudade É isso que nos faz Como particulares Senão nós seríamos Indivíduos soltos Dando um exemplo Mais simples Eu acho assim Poderíamos dizer Que Conceito de continuidade Também Também É isso mesmo Então veja A interpretação Desse parágrafo Eu acho que ele nos ajuda A pensar em isso Ele diz Essa preocupação Com o fim E os resultados Como também Com as diversidades Ou seja Aquilo que está solto E a apreciações Do menos É pois uma tarefa Mais fácil Que pareça Com efeito De tal modo De agir Em vez de ocupar Com efeito Tal modo De se ocupar Com a coisa Mesma Passa sempre Por cima Em vez De se ocupar Com a coisa Mesma Passa sempre Por cima É Ruim aqui Em vez de nela Demorar-se Esquecer a si mesmo Prende-se sempre A algo distinto Prefere ficar em si mesmo A estar na coisa A abandonar-se a ela Nada mais fácil Que julgar O que tem um conteúdo E solidez Apreendê-lo É mais difícil E o que há mais difícil É produzir A sua exposição Que unifica ambos É um trecho Brilhante De clareza De síntese Embora difícil Mas o tempo Tá? Então Passamos por um pequeno Um outro trecho Para fazer um exercício Na verdade Eu não estou em dúvida Se essa dinâmica é boa Mas Enfim É para A gente Exercitar Um outro trecho Que eu gostei Selecionei Pois São os parágrafos Onze Doze Onze Aqui é o capítulo Aquele então Esse trecho Que o Hegel Aparece Como um sujeito Que abre Que se situa Digamos assim No seu tempo Ele diz assim Aliás Não é difícil Ver Que o nosso tempo É um tempo De nascimento E trânsito Para uma nova época O que o espírito Rompeu com o mundo De seu ser aí E de seu Represa Tá Veja só Até então As estruturas Abstratas E as objetividades Que se apresentam Como síntese São meros Representar Não são ainda Conceitos O espírito Rompeu com o mundo De seu ser aí De seu representar Que até hoje Durou Está a ponto De submergi-lo No passado E se entrega A tarefa De sua transformação Certamente O espírito Nunca está em repouso Mas sempre tomado Por um movimento Para a frente Na criança Depois de um longo Período De nutrição tranquila A primeira respiração Um salto qualitativo Interrompe o lento O processo De puro crescimento Quantitativo A criança Nascida E a criança Está nascida Do mesmo modo O espírito Se forma lentamente Tranquilamente Em direção A sua nova figura Vai desmanchando Por tijolo Por tijolo O edifício Do seu mundo anterior Seu abalo Se revela Apenas por sintomas Isolados A frivolidade Olha que linguagem E o tédio Que invadem O que ainda subsiste O precipitamento De algo vago De um desconhecido São sinais Precursores De algo diverso Que se avizinha Esse desmoronar Gradual Que não alterava A fisionomia Do todo É interrompido Pelo sol nascente Que revela Um clarão A imagem Do mundo novo Isso aqui É um abrir Digamos assim As portas Do pensar A revolução Que está acontecendo Ali dentro É um processo Napoleônico E veja as formas Como ele usa Para 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 tentar Dar conta Desse novo Veja Há um Que eu gosto De centralizar Essa expressão Algo gerativo Alguma coisa Gerativa Nova Não é um lento Crescimento Gradual O novo Não é Nada mais Nada menos Que o somar-se Das suas causas Anteriores Uma razão Suficiente Não é o somar Das forças Aquela história Que eu estava falando Ontem do Smith O Smith não é A sua biografia Por mais que o sujeito Fique 60 anos Pesquisando Porque eu não encontro No Smith Na biografia do Smith As causas Que lhe explicam Porque em algum momento Ele é uma espécie De algo novo Uma síntese Criativa Claro Colocado dentro De uma estrutura Dialética Materialista É o mundo novo Que ele está colocando É o mundo novo Que está se abrindo E que ele consegue Aprender E cuja sua formação Essa simbiográfica Intelectual É apenas um material Que ele vai Trabalhar E vai dar um recorte E aquilo vai passar por ele Ele se alimentou daquilo Mas ele vai dar Um outro resultado Aqui É mais ou menos O que o Hegel Está nos dizendo O que está nascendo É o novo E aqui De alguma forma É É Vamos continuar Para a gente Depois ver Dar sentido Aquilo que eu estava dizendo De como que ele se compreende O Hegel Podemos ver Essa parte aqui Falta, porém A esse mundo novo Como falta Uma criança Recém-nascida Opa Obrigado Uma efetividade Acabada Ponto essencial A não ser descuidado O primeiro Despontar É de início A imediatez Do mundo Novo O seu conceito Olha só O edifício Ainda não está pronto Quando se põe Seu alicerce Também esse conceito Do todo Que foi alcançado Não é o todo mesmo Quando queremos ver Um carvalho Na sua robustez Do seu tronco Na expansão Dos seus ramos Na massa De sua folhagem Não nos damos Por satisfeitos Se em seu lugar Nos mostra Uma bolota Assim a ciência Que é a coroa Do mundo Do espírito Não está completa No seu começo O começo Do novo Espírito É o produto De uma ampla Transformação De múltiplas formas De cultura O prêmio De um itinerário Muito completo E também De um esforço De fadiga Multiformes Esse começo É o todo Que retornou A si mesmo De sua sucessão No tempo E de sua extensão Aqui que é o importante É o conceito Que veio a ser Conceito simples Do todo Mas a efetividade Desse todo Simples Consiste Em que Aquelas figuras Que se tornaram Momentos De novo Se desenvolveram E se dão Nova figuração No seu Mas no seu Novo elemento E no seu sentido Que resultou Do processo O tema Método Da economia política Do mundo Do Lice É quase que extraído Diretamente Disso aí Essa Quando eu li isso aí Eu acho que Então desenvolve É isso mesmo Que eu ia falar Eu acho que é isso mesmo Do mundo Do Lice Do Lice Eu fiz a mesma Associação de ideia Eu fiz a mesma Para quem não conhece Para quem não conhece O Marx Marx não tem O método Marx não tem Um texto Olha Método Crítica da economia política Quando tu vai lendo Capital O método Está inserido Na própria descrição Da obra Ele vai descrevendo A coisa Que não tiver A cabeça Vai ficar para trás Tem que ler O manual de Marx Não é dissertação É, não é dissertação Nem TCC É uma coisa mais decente Então Nesse trechinho Quando tu estava lendo aí Ali ele diz Quer ver por exemplo Múltiplas formas de cultura A síntese de múltiplas determinações É tirado quase rigorosamente Naquele famoso trechinho ali Quase que direto daí Quer dizer O Marx deram para o rei Um monte de coisa Que nem ele mesmo confessa Quer dizer Ele Vai concordar com o Dúcio Não Não É aquele negócio Que o Dúcio dizia sempre no Marx Agora que declara o Hegel Um cachorro morto Eu me declaro O seu mais fiel seguidor Por isso a gente tem que cuidar Com o cachorro morto No terreno da filosofia Não vamos fazer Vínculo com o terreno da política Que tem cachorro morto Que está aí sendo adorado Mas é morto mesmo Estou falando de um cara grande Hegel Aqui já é outra coisa Então Claro que Ele tem Eu vou introduzir uma outra Coisa aqui rapidamente No Grumbrice O Marx diz O auge da economia política É Sismondi e Ricardo E no Capital ele diz O auge é Ricardo Mas a teoria da mais valia É do Sismondi Interim Sem tirar nem por Aqui a dívida Hegeliana do Marx Então no tomo 1 do Capital E também nos outros tomos Que ele escreveu Também não publicou Não quer dizer nada Porque tem partes do tomo 3 Que estão completamente acabadas Literariamente inclusive Sai quase que exclusivamente Quer dizer Sai da concepção geral Que tu está expondo Mas aí parece que é uma síntese Daquele debate sobre o método Sim Eu acho que sim Sem tirar nem por Eu acho que dá Como tu está me dizendo no começo Desse prefácio Que no meu entendimento É uma obra autônoma Não trata isso Excede o conteúdo Da fenomenologia do espírito Então aí Tem um entrelaçar De muitos De quase Do sistema Que o Hegel já Pensava lá Quando ele estava escrevendo isso Fala por favor Não é Uma coisa que é fascinante Que eu acho Você ontem Se referiu de uma forma Que eu achei muito Um atinto muito legal Que A sombra Não joga conhecimento A coisa fica complicada Mas aí Quando a gente ignora O autor O ignora A obra Que a gente vê A grandeza do cara Não é à toa Que o Marx Abandona Foi e volta lá Claro Isso Isso é que eu achei Fascinante É Eu acho Assim Brincando um pouco Que o Marx De alguma forma Ele acertou as contas Com a economia política Muito mais De forma muito mais Tranquila Do que acertou as contas Com o Hegel Porque o Hegel Me parece que foi Aquela iminência parna Que estava ali o tempo inteiro Que ele tinha que dar conta E que ele não abandona Porque as reflexões Metodológicas do Hegel Tem uma riqueza Que a gente está vendo aqui Não é assim Alguma coisa De uma primeira leitura Quer dizer A produtividade A riqueza do método dialético Não é Por isso que é importante Não vulgarizar A inversão do Marx No sentido de esgotar O que significa A inversão hegeliana Opa A inversão materialista Porque pode ser Uma frase pronta Que tem um efeito Sobre a nossa produção intelectual Sobre a nossa disposição intelectual Que é paralisante Então a gente tem que voltar Você tem que voltar Porque esse exercício No meu entendimento É fundamental Veja um trecho como esse O que me lembra aqui Lá do método de economia política O Marx tem uma frase Que é extraordinária Ele diz assim Quando o capital Aponta o novo Quando ele é A força estruturante Da sociedade Ele é a luz específica Que reorganiza Todo o conjunto Das suas categorias Eu não posso ver O desenvolvimento capitalista A partir da progressão Da terra Para a indústria Ou seja A terra se transforma Numa categoria Do capital Renda da terra É o contrário Ou seja A progressão histórica Prosaica Que vê a história Como um método Como uma trajetória Linear É absolutamente falsa A mesma O Marx ali Então Ele trabalhou várias imagens Para dar conta Deste processo Dessa reversão Que é algo Que a gente tem Que constantemente Se exercitar Porque não é fácil Eu acho Não é fácil Estar aqui expondo Não é fácil A gente estar aqui Lendo isso Requer disposição E propósito Porque se a gente Não tem um certo propósito O que fazer isso também Mas Aqui então Eu acho que É muito rico Este trecho Porque A propósito A questão da história Toda a escola Do análise E Brodel Quando eles dizem A história Como presente É uma dúvida É uma dívida Hegeriana Possivelmente Uma resolução Metodológica Importante A grande elogio Da escola Dos análises É de onde parte Parte do presente E o Marx Que diz no método A realidade É o ponto de partida E ao mesmo tempo É o ponto de chegada A história É como o presente Mas vejam isso Que tu colocou Que importante Aí também Uma outra No meu entendimento Hegeriana Por quê? Ora O Heger está nos dizendo O tempo inteiro Que a história É um círculo Quer dizer A compreensão Rigorosa Requer Um momento Onde a atualização É o seu começo Onde a ação Ponente E que vivifica As estruturas existenciais É o começo Ou seja O nosso fim É o nosso começo Tem uma passagem No Kozik Estou falando Da totalidade Da história Aquele capítulo Na totalidade Da história Que ele Ele diz A razão moderna Que Heger Espraia Sintetiza Meio que Faz um burilamento Da tradição Filosófica Anterior E inicia Uma outra tradição O Kozik diz Que a tridimensionalidade Do tempo A separação Do presente Passado e futuro Permite Aqueles que pensam A ciência E constroem O conhecimento Se apropriar Do real Porque a partir Da possibilidade Do tempo Ganhar A história De ser olhado Pela história Permite que O ser que pensa Não só explique Mas transforme O futuro Então ele tem É claro que o presente Separado do passado É uma construção Filosófica Do ponto de vista Do real Essa separação Tem que ter um esforço Metodológico gigantesco Porque não é assim O passado Não está lá atrás O passado está agora Aqui O passado e o presente Do ponto de vista Filosófico Ele é uma Ele é uma totalidade Isso Eu acho isso Correto E aí ele diz A razão hegeliana Quando ela Estabelece Essa possibilidade Da tridimensionalidade Tal como ele coloca Na fenomenologia É que dá A filosofia Esse impacto De um conhecimento Que ele pode Intervir sobre o futuro Sobre o presente Nessa ideia Da ação Da razão Que explica Que cria Uma consciência nova Uma consciência Transformadora Aí É Abre Para essas Quando ele diz Que os fins Que a filosofia O conhecimento A razão O espírito Ele não pode ter Uma finalidade Mas ao mesmo tempo Ele não pode ter Uma finalidade Que seja Fora do real Mas se Ele explicar O real Ele em si Já é uma transformação Sim Eu tenho Assim Eu gosto De pensar Essas Digamos assim Esse Essa Essa questão Que tu colocasse A partir Um pouco Do marco Mas assim Todo e qualquer Período histórico Ele de alguma forma Expressa um grau De instabilidade Ou seja A vivência A existência Ela sempre implica Numa certa É É É Posição das suas Presposições A população do movimento Ela sempre Ela se estabiliza Então existe uma permanência Todo e qualquer período Em que a sociabilidade Se estabiliza Ela se objetiva Em algum tipo De elemento Que lhe permite Se totalizar Se compreender E se ler A partir das suas Ela se lê A partir disso Então se nós Fossemos pegar Isso dá uma leitura Incrível do passado Por exemplo Porque a gente consegue Compreender a estrutura Do mito Nós conseguimos Compreender a estrutura Do pensamento Antigo Mas não colocando O pensamento moderno Como alguma coisa Para dentro Mas perceber Por exemplo Eu quando falava Nisso Eu sempre gostei De dar esse exemplo Eu sempre gostei De trabalhar isso Eu dizia assim Se nós percebermos Aqui O que se fez No Império em Cai O Império em Cai Tem coisa Lá eu lembro Do texto do Raim Embora por outras razões Mas lembra disso aí É Relações de produção É assim Muito bem O que surpreende Um turista Ou uma pessoa De nossa época Quando se sabe De algumas realizações Efetivas Do Império em Cai Porque por exemplo Os caras tinham Conseguiram produzir Um Excelente calendário Um excelente calendário Do ponto de vista Assim Inclusive De capacidade de previsão De eventos celestes De determinação De mudanças De gestação Muito mais sofisticado Obviamente Do que quando Chegou aqui Os espanhóis Mas também Não surpreende Muito o fato Por exemplo Que os caras Dominavam o metal Mas não o utilizavam Propriamente Como Meios de produção Poderiam ter aumentado Gigantescamente A produtividade da terra Se utilizasse O domínio dos metais Para fazer Fazer um arado Não faziam Faziam Desenvolviam Até fatos Outra coisa Bom Para um positivista Burgueso Racionalista Isso é uma irracionalidade Uma sociedade que vive Fora da sua razão Ela é Ela se comporta De forma irracional No sentido Que teríamos Depois um progresso Onde A prática Teria uma outra Dimensão Mas Se a gente Perceber Que dentro Da estrutura Do Império Incaico Havia Um conjunto De representações Que davam Sentido de totalidade Para aquela Comunidade E que eram Representações Com natureza Mítica Divina Se entende Também Que eles Olhavam Muito Para o céu De modo A compreender O céu Acaba sendo A estrutura Celeste Acaba sendo A chave Para Compreender O nexo Com essas Totalidades Divinas Portanto Do ponto de vista Prático Isso vai ter Efeitos Quais são os efeitos? Algo Do ponto de vista Realização Prática Um domínio Dos eventos celestes Uma matemática De um calendário Portanto Tem efeitos reais Hoje vistos Motivados Por razões Falsas Então O falso Ou seja O verdadeiro As representações Da totalidade Divinas Abrem Um conjunto De Práticas De leitura De compreensão Celestes Cujo Cujo O resultado É um resultado Prático Muito racional Do ponto de vista De compreender Razões Causam efeito E eficaz Agora Visto Como hoje Visto de hoje É falso O que os caras Estavam tentando Não existia Compreender As estruturas Divinas Que estabilizam Aquela sociedade Que lhe dão Sentido orgânico Através Da astronomia Por outro lado Isso tem resultados reais No domínio Das estações Que servem para a agricultura No domínio De um conjunto De calendário Que tem a ver Que se relaciona Com a sobrevivência Agora Dentro da estrutura Dialética Poderíamos dizer assim Chegam a resultados reais Efetivos Verdadeiros Movidos Por motivos Falsos Eu gosto também De usar Eu gosto Por exemplo Muitas vezes De tratar isso Dos economistas Nós sabemos Que os economistas Neoclássicos Os economistas Os macroeconomistas Em geral Vivem num mundo De fantasia No entendimento Tentam racionalizar Um conjunto De fantasias Mas Não é raro Desenvolverem A matemática Desenvolvendo Às vezes Metodologias E métodos Matemáticos Sofisticadistas Que servem Inclusive Para outras áreas Desenvolvidos Por motivos Errados Por uma fantasia Delirante Ideológica Mas Com efeitos Isso é uma dialética Intercuriosa Porque o próprio Lukacs Trabalha isso E o Hegel Isso está no Hegel Também Isso está no Hegel Depois a gente Tem um trecho Aqui que a gente Vai perceber Então esse trecho Ele nos permite Esse tipo de abertura Digamos assim Que o Hegel colocou Desculpa Que o Nildo colocou E a Beatriz agora Colocou Enfim Esse debate Agora vamos ver O capítulo O item 13 Que eu também gosto Eu acho que eu selecionei ele Vamos lá Embora a primeira aparição De um mundo novo Ou seja Somente o todo Envolto em sua simplicidade Ou seu fundamento universal No entanto Para a consciência A riqueza do ser aí Anterior Ainda está presente Na rememoração Na figura Que acaba de aparecer A consciência Sente a falta Da expansão E da particularização Do conteúdo Ainda mais Falta-lhe aquele Aprimoramento Da forma Mediante a qual As diferenças São determinadas Com segurança E ordenadas Segundo as sólidas Relações Como eu vejo isso? Bom Então Sem esse aprimoramento Carece a ciência De inteligibilidade Universal E tem a aparência De ser posse esotérica De uns tantos indivíduos Digo posse esotérica Porque só é dada No seu conceito Ou no seu interior A uns tantos indivíduos Pois seu aparecimento Sem difusão Torna-se Torna singular Seu ser aí O que é Só o que é Perfeitamente determinado É ao mesmo tempo Esotérico Conceitual Capaz de ser ensinado A todos E de propriedade De todos A forma inteligível Da ciência É o caminho Para ela A todos Aberto E igual Para todos O inteligível Estou cortando um pouco O inteligível É o que já é conhecido O que é comum A ciência E a consciência Não científica O que pode Através dele Imediatamente Adentrar-se Na ciência Essa Eu acho que também Para mim É um texto É um trecho Muito interessante Porque ele aí Eu acho que Comentei um pouco Isso ontem Aí o idealismo É quase já Um materialismo O ar O que ele está Tentando aqui Nos mostrar Ele está Dizendo Que num primeiro momento Que é esse Que ele está escrevendo O pensar conceitual É ainda de posse De poucos Ele está defendendo Ele próprio Ou seja O abrir as portas Do mundo novo A compreensão dialética Capaz de reverter Toda a estrutura Do pensamento anterior É ainda De posse De poucos Um ato de vanguarda Um ato de vanguarda Perfeito palavra Um ato de vanguarda Ela já é Possível De ser Compreendida Porque o conceito Já existe Embora esteja No seu começo E no final O que eu acho Muito importante O conceito Então A luz do conceito É possível Então Que as diferenças Sejam ordenadas Com segurança E ordenadas Segundo sólidas Relações Até aí Não dá pra fazer Isso Veja O limite O Hegel está dizendo Não é o pensamento Como um esforço Subjetivo Que é capaz De estabelecer As sólidas Relações Do real Não é o pensamento Isso aí Por isso que eu digo Que já é quase Materialismo Quase materialismo O que o Marx Está nos dizendo Frequentemente Ele nos diz isso E uma das formas Como o Marx Leia a história Que ele chega A colocar Os pensadores De vanguarda Burgueses Aqueles Que são efetivamente Ricos E depois A sua cópia Vulgar Dos economistas Apologéticos Ele divide Ele diz Em algum momento Quando o conceito Já está dado E aquelas sólidas Relações Já estão estabelecidas Pelo pensar E pela estrutura Conceitual Quando aparecem Figuras Da burguesia Que vêm A dissolver Essas sólidas Relações Com novas Construções Teóricas Esvaziador Isso não passa De vulgarização Não passa De filistinismo Barato Um pouco Dizendo Depois do trabalho Do Smith E do Ricardo Não há mais Muito o que fazer A não ser A reversão Dialética De posse Da clareza Do conceito De capital Como força Estruturante O valor Daí ele enxerga Mais-valia Consegue o mesmo Os nexos Entre a produção De mais-valia Até chegar A produção De capital De juros Lá em cima Dá até Para dizer Que eu não conheço A ciência Da lógica O curso aqui Para mim Está servindo Para exatamente Buscar O tempo Não sei De onde Para ler Essa porra Mas É quase Como dizer o seguinte Ficou fácil Para o Marx Pois é Mas é assim Eu não sei Quando eu comecei A estudar o Hegel A minha Eu me surpreendi Eu não quero aqui Não vou tirar A genialidade do Marx O que eu quero dizer Mas lembra que eu disse O que o Marx Fica maior Fica maior Claro que fica maior Eu não lembrava disso Mas é verdade Em que sentido Que quando a gente lê O Smith E o Ricardo O Marx vai lá E mata a charada Mas quando o Lee Smith e o Ricardo E se esmondir Que entra A teoria da mais-valia Tu diz Estava tudo Absolutamente dado O que o Marx faz É uma posição Tão bela E articulada Que tu não tem Nenhuma autora Anterior Então se explica Uma totalidade O Marx explica Essa totalidade Que o Smith É um relato O Ricardo É um elogio Com fundamento científico E o Sismondi Já é anunciando Que aquela ordem Tem que acabar Desde uma perspectiva romântica Mas está tudo lá As categorias todas Estão lá Renda da terra Trabalho assalariado Capital Já está tudo Valor Valor de uso Valor de troca Trabalho abstrato Já está tudo Mas não está articulado Então Quando eu me atrevo Aqui dizer Bom Esses parágrafos Mostram que a tarefa Do Marx Ficou fácil Eu não lembrei Disso que tu está Dizendo agora Depois de ler Hegel O Marx fica pequeno E fica grande E quando eu li O Simão de Sismondi A teoria da mais-valia dele E ele usa inclusive A palavra mais-valia Digo Pô Sabe o que é o genial Aqui? Que o Marx Soube colocar Cada coisa No seu lugar Que antes estava desorganizado Que não é uma Que não é feito Para qualquer um Mas aqui O Hegel Aqui mais do que No Smith No Ricardo E no Sismondi É que aqui tem Uma Uma partitura Entendeu? Tem um roteiro É isso que Que a dialética Hegeliana Em última instância Vai permitir E claro E aqui Como tu Eu teria que ler Isso Tem que ler Esse negócio Quando o Marx Escreve o Capital Ele escreve Para explicar Para a classe operária A exploração Ele diz isso É um texto de combate É um texto Para municiar O movimento operário Na luta Pôr da exploração Ele não anuncia Uma teoria nova Ele diz Eu vou aqui Construir um pensamento Para explicar A exploração E alienação Aí por isso Ele faz Esse percurso Todo genial Claro E ele não Eu descobri O valor Eu descobri A mais-valia Ele não Ele não está descobrindo Nada Ele está Assumindo um papel Ele está construindo Um documento De combate Um livro De combate Com isso Com aquela riqueza Toda que a gente sabe Mas o centro Do capital É a discussão Da exploração Sim Mas o que a discussão É mais-valia Que tem esses motivos Eu acho Assim Voltando Assim um pouco Que a gente estava Discutindo aqui Logo do começo Nesse sentido Marx É uma espécie De totalização mesmo Porque depois Não dá mais para ler Os autores Do mesmo modo Nesse sentido Ele põe Uma irreversão Ele De alguma forma Ele reordena O que tinha antes Sobre uma nova Enlace E já não dá É o João Gilberto Digamos assim Ele rompeu E não dá mais para fazer Samba do mesmo modo E é o freio da educação Mas sobre o que a gente Sobre o que a gente É um ato De uma guarda Um ato Porque quando Aliás Quando está aqui Num texto De que Marx já trabalha Sobre a sociedade Burguesa desenvolvida Ele é um produto Desse tempo Então ele já pode Aprender todo o passado Ele vai utilizar Valor de troca Valor de uso Lá do Aristóteles Que é a história escravista Articula Sobre A vivência O viver Como central E capta Capta um novo tempo E daí Esse é o ponto Do ato de vanguarda Da tomada do Estado Porque precisa estruturar O novo tempo A partir do momento Que há a possibilidade De compreender E a necessidade De estruturar Relações sociais Para que todas Para que a classe viva Para que o povo Enfim O povo A massa A população Possa identificar isso No seu viver Porque enquanto Na sociedade alienada Colocada na exploração Não há como se compreender Então Enfim Estou pegando aqui Meio com uma ideia Do ato de vanguarda Da tomada do Estado Que não é Que é a central nova do Marx Não está Distante Não era uma obra Para explicar Era uma obra Para intervir Transformar o real Então acho Que um pouco Me parece E quando Pega aqui Outro trecho Que você colocou aqui De um período De De frivolidade De incompreensão É um pouco O que está acontecendo No mundo atual Que é uma incompreensão Completa Um período De completa incompreensão E coisas sabidas De coisas sabidas Exatamente De coisas sabidas E uma incompreensão Porque tem cadáveres Que não podem ser enterrados Quando o novo aparece Que é novo mesmo A sociedade burguesa Aparecendo aí Esse texto é 1804 1807 Então o Marx diz o seguinte O capitalismo se estabelece Completinho em 1830 Então o Hegel está antecipando isso Em 1807 Tu vê que a propósito Do Haiti A Revolução Negra Em 1804 E os haitianos Querem fazer O Liberté Igualité Fraternité Aqui No Caribe E quem é que afunda Eles na barbárie É o Napoleão Que é O espírito Que está Dizendo como é Que vai funcionar A coisa Então O inteligível Aqui eu conheci Do problema É que aqui Um conjunto De confusões Estão dadas Em cima de coisas Que é pão comido Esse é o O que torna aqui Não uma tarefa Um desafio teórico Ou filosófico É só sair da escravidão Mais completa E abjeta Da vulgata Quer dizer A humanidade Está parada Aqui Do Brasil Na política Em vários locais Em cima de coisas Que estão absolutamente Resolvidas Mas não obstante Estão ali Não é O trabalho do Hegel O trabalho do Hegel É de fato Anunciar o que é Incompreensível Inaceitável É uma farsa Como no terreno dos economistas É o economista vulgar Que ele tem um desprezo absoluto Agora Só sobre as categorias No tomo 4 Que são as teorias Da mais valida Só para dar um exemplo Ele pega Trabalho produtivo E improdutivo E dedica um capítulo inteiro Sobre trabalho produtivo E improdutivo Em Adam Smith Que já é Digamos A forma mais avançada Quer dizer Toda a teoria Do valor pensado Ele volta lá Para mostrar o seguinte É quase como uma diversão Quer dizer O Marx Descansa carregando Pedra Vai lá Buscar No Smith E no trabalho Produtivo e improdutivo Da forma mais desenvolvida Dizendo Por que o Smith Captou coisas E por que não captou Como no Ricardo Ele vai dizer O Ricardo matou a charada E depois o Ricardo Não usa o bisturi dele Para cortar outras coisas Então ele esculacha O esculacho Do Marx Ao Smith E o Ricardo É porque eles De posse da teoria do valor Não usam sempre No Smith Dá para dizer Bom É 1776 No Ricardo O Marx Vem me perdoa Porque disse Esse é o economista Burguês Está a favor De tudo isso aqui Ele diz Aqui depois Aqui não dá mais para ser Sim, depois já é Mas tem que ler agora O que tu está colocando Veja só Essa volta que o Marx faz Por exemplo A ler A teoria Que acaba Os estudos Da teoria da mais-valia É justamente O conceito Que consegue agora Determinar Ali São diferenças São diferenças Determinadas Com segurança E ordenadas Segundo princípios Sólidos Daí Para ele Já passa a ser Uma diversão Sim Daí a investigação Ela já está Sob uma nova luz Específica Que já reordena Tudo Nesse sentido Abre O material Disponível Se abre Para uma pesquisa Com um novo Um novo olhar Que no que antes Não existia Ou seja De alguma forma Nós conseguimos Ver ali Aquilo que também É muito importante Dentro da Escritura dialética Que é A nova forma Pondo a sua própria Causa Que é uma questão Da filosofia antiga Da causa Sui Que é uma coisa Bem curiosa Mas que o Hegel Vai dar uma solução Muito superadora Disso Porque O final Revela Que ele é Sua própria Causa Mas isso Não significa Que a causa Já está lá A causa Veio a ser Ou seja Com a solução Do presente Que se totaliza De outra forma Há de encontrar Lá no seu passado A sua própria causa O esquema Do devido histórico É dessa extração Porque em geral O que se pensa Que já estava lá E essa é Uma das questões Mais ricas Da apropriação Da dialética Eu acho Que é Alguns autores Hegelianos Que leem o Hegel Porque o Hegel Aí pode Ter leituras Mas alguns Dizem que o Hegel Não é O pensador Da potência Do princípio Que se realiza Mas ele é O pensador Do presente Rico, vivo, criativo Que ao se realizar Mostra que é necessário Mostra que é necessário Mas não é Uma necessidade Ou seja A necessidade E liberdade Aqui São conceitos Que se entrelaçam Ou seja Não existe Necessitarianismo Ou um determinismo Não se estima Mais vulgar Do termo Em outras palavras Uma sociedade Que hoje Dá uma outra solução Para a sua sociabilidade Socialismo Encontra outras causas E vai ver Outras coisas Do seu passado O que mostra Então Que o presente Está pleno De contradições E rico De determinações Que em algum momento Estão abstraídas Por seu conceito Estruturante Mas que um novo Conceito estruturante Lhe permite ver Outras coisas Que antes Não existam E portanto Aberta Outras soluções Essa que é Talvez O que o Marx Então aí Lembrando O Marx Quando lê A dialética Fica louco Porque o Marx Vê na dialética A revolução A possibilidade De que o pensamento Não seja paralisante Para o processo social De transformação Ele não vê na dialética Um era um resultado Filosófico Ele vê a dialética Por isso que ele se apaixou A dialética Não é um método Que nos permite Ou pelo menos Melhor dizer A dialética Não é uma paralisia Das nossas Mais altas Realizações De pensamento Pelo contrário Ela permite ver Que a sociedade Está aberta Às suas novas soluções Depois do Marx A gente sabe Que a história Da sociedade capitalista É a sociedade O tempo inteiro Da luta de classe E se colocando Soluções Superadoras Ou tentativas O tempo inteiro Quando pega Por exemplo A Comuna de Paris Os estudos Que o Lenin Fala sobre a Comunidade de Paris O que já é isso Já não é o novo A tentativa De ler o novo Sobre já As determinações Da luta de classe Com uma orientação Com um sentido Que só pode ser Superar o capitalismo Negá-lo Então eu acho Uma das coisas mais ricas No Hegel Eu acho isso Gosto de ler Dessa forma Por isso Sempre essa nexo Do Hegel E do Marx Difícil A gente Amarra Mas tem diferenças Mas Como a gente está vendo Aqui A gente enriquece A leitura do Marx Enriquecida gigantescamente Não só enriquecida Do ponto de vista Da erupção Mas que ganha potência Do ponto de vista crítico Quando se domina Ou pelo menos A gente Não Quando a gente Se insere Dentro dessa Desses textos Que eu acho Do Hegel Eu acho O Hegel A gente vai ter que ler Sempre agora Eu adoro Ou não Se fosse Se fosse Né Tem cara Porque Então a riqueza Que o Marx Vê na dialética É essa aí Não é Não tem Uma trajetória Um progresso Necessário Entendeu Não é o problema Claro Daí nós vamos ver A solução Que os indivíduos Que a sociedade Nova vai dar Para as suas relações Das suas forças Produtivas Ela é aberta Portanto Aí tem uma questão Importante Né Acho Né Para a gente Discutir A gente pensar Eu nem estou nem aqui Pensando em solução De nada Estou ainda botando Produto Vamos ler um outro trecho Se tem um fim Vamos tentar mais um aqui É 18 Eu acho legal também Esse aqui É uma Escação muito É Própria Do Hegel Aqui eu acerto Contas do Marx Com a questão Do sujeito e do ser Que para ele é a questão filosófica por excelência O incômodo do pensamento ao longo da história Que só ele vai solucionar Também tem que ser pretensioso, ele vai solucionar Então o incômodo da história é a relação sujeito, ser O ser e o sujeito Aliás, a substância viva é o ser Que na verdade é o sujeito Ou o que significa o mesmo É o que na verdade, o que é na verdade efetivo Mas só à medida que é o movimento do por-se a si mesmo Ou a mediação consigo mesmo a tornar-se outro Como sujeito é a negatividade pura e simples E justamente por isso é o fracionamento do simples Ou a duplicação oponente Que é de novo a negação dessa diversidade indiferente do seu oposto Só essa igualdade reinstaurando-se Ou só a reflexão em si mesmo No seu ser outro é o que é o verdadeiro E não uma unidade originária Enquanto tal Uma unidade imediata Enquanto tal O verdadeiro vira a ser de si mesmo O círculo que pressupõe o seu fim Como sua meta Que tem como princípio O que só é efetivo Mediante atualização e seu fim É uma loucura É maravilhoso isso aqui Depois de começar a ler muito Hebel Eu já nem gosto mais de frases muito curtas Esses negócios Ou seja, ele não usa mais a internet Eu não gosto mais de frases curtas O negócio é o troço que embola É que tem aqui uma força de expressão extraordinária Mas aqui a gente vê já O que a gente discutiu nesses dois dias Digamos assim Nessa síntese rica que ele faz aqui Esses elementos que eu já coloquei para vocês Que são centrais na dialética Olha ali Atualização O pôr de si mesmo Vir a ser de si Reflexão Sujeito e ser Então aqui Fala Essa questão da atualização Lembrei daquela O Nildo sempre cita essa frase do Acho que é do Fidel Que no dia que a revolução Deixar de avançar um dia Ela retrocede Então tem a ver com essa questão da atualização E mesmo do que tu estava falando antes Sobre Aspirandes Ou sobre Machu Picchu A partir do momento que aquilo não é Diariamente atualizado Ele deixa de ser Então O Hegel vai dizer assim Temos que entender O ser Não só como sujeito Mas também Não só como substância Mas também como sujeito Isso é uma frase Os hegelianos discutem isso Porque dá uma interpretação gigante Mas enfim Compreender o ser Não só como substância Mas também como sujeito É por conta daquela superação Que ele faz com o touch Da transcendência Sim O difícil do Hegel Muitas vezes é essa síntese Uma casca de nós Que ele espreme Todo um saber E essa é uma das dificuldades Que a gente tem de ler o Hegel Porque muitas vezes A referência que ele faz A crítica que ele faz É um laço que ele faz Do passado Recorta o tanto Que a gente não sabe exatamente O que ele quer dizer Ou com quem que ele está Colocando ali exatamente Contra aquele Sim Não só como sujeito Opa Não só sobre substância Mas também como sujeito É uma das frases Que todo hegeliano Tem que resolver A sua relação com ela Aí ela é Muito importante Porque Como a gente A parte mais difícil Acho de expressar isso Mas como a gente Viu um pouco ontem Na filosofia pré-moderna Segundo o Hegel Ser E saber Estão Em uma amálgama Uma configuração mística De alguma forma Certo? Então ele Diz isso Por outro lado Da filosofia moderna Como se ela desse Uma quebra Porque ela De alguma forma Ela vai Esvaziar o ser E hipostasiar o sujeito Ou seja O saber só está no sujeito Não está Mais no saber Ou ser Ou seja As questões ontológicas Tendem a desaparecer Numa epistemologia Que a gente anda Por exemplo Tendem Porque o sujeito Se hipostasia Aparece como O centro A essencialidade Da verdade Está no sujeito Descartes Kant São os mais Digamos assim Que a gente sempre cita Mas isso depois também Aparece muito na pós-modernidade Também De certa É Daí tem que ver Como que o Hegel Então O que o Hegel Pretende De alguma forma Ele diz assim Não A minha questão é O ser é O saber é o ser Ou seja Eu só tenho o saber efetivo O espírito Quando o sujeito Se reconhece Como si mesmo Ser-se-essente No outro O ser Então Sujeito-objeto Desaparece Numa relação Cuja oposição É mera Diferença Então Não é que sujeito-objeto Estão juntos Numa síntese Maluca É que o sujeito Se percebe Né Se toma consciência De si Como um ser A essencialidade Do ser Né O seu ser E se-essente Está no ser Opa A essencialidade do sujeito Está no ser É E a conflituosa Né A relação entre o sujeito E correto Porque o que ele vai dizer Saber isso Não resolve A questão Saber isso Reinscreve A leitura Sobre ela Eu não resolvo Porque a ciência Vai continuar Sendo uma ciência Cuja suas estruturas A estrutura Por exemplo Que o Hegel chama Do entendimento A diferença A diferença rígida Em ser Entre sujeito E objeto O saber A essencialidade Do saber Num ser Para além da aparência Forças físicas E tal Não sei o que Não sei o que E o sujeito Que entende Ou que sabe Essas forças físicas Se coloca Conscientemente Como saber Do entendimento Segundo ele Ele Quando faz Um debate Com o Newton É isso que ele está dizendo A razão moderna Né Ela É Ela Atualiza Constantemente Essa figura Da consciência Que ele estuda Nos três primeiros capítulos Da fenomenologia Do espírito Que é Né Força e entendimento Por exemplo Que é a ideia De que a essencialidade Da verdade Está Né No além Ou está fora Da aparência Está num conjunto De forças Cujo A compreensão Verdadeira São as leis Que eu preciso descobrir Para dar conta De uma realidade Que agora virou Aparência Então Né Veja Isso aqui são Outras questões Que eu recoloco Mas está relacionado Com isso Né Mas O saber Saber O ser Em si Essente Né Que o Hegel coloca Né Que é o sujeito Que se vê No ser outro No conceito Né Só reescreve Essa leitura Não muda Essa realidade É isso que ele Está tentando Também colocar Quer dizer Ele não é Uma nova filosofia Ele não é Uma nova filosofia Ele é Um permitir Passivo Hegel Acho que se vê Um pouco assim Permitir Passivo Né Do conceito Que vem a se Realizar Por isso que ele é Um abrir as portas E uma nova Uma nova Ordenamento Uma nova Um encaixe Ali Das peças É o que tu estava Dizendo um pouco Do Marco Um encaixe das peças Estava tudo lá Um pouco aquela frase Do Marx Fazem Mas não sabem Tem aquela frase Famosíssima Profunda Né Profunda Faz mas não sabe Ou seja Não preciso saber Da natureza do dinheiro Para saber Que eu tenho que me Resolver com ele Como indivíduo Outra questão Muito importante É essa também Porque daí O Hegel Tem essa questão Das forças cegas Enquanto Né O conceito O espírito E portanto A razão especulativa Não nos mostra Que esse ser outro Né É De alguma forma O nosso ser Essente colocado fora Nós parecemos viver Num mundo De forças cegas Portanto Aquela Antiga filosofia Que visa Fundamentar A autonomia E a liberdade É falsa Porque de alguma forma Ela põe a sua verdade Num mundo de forças cegas Nesse sentido Ele critica o Smith Porque ele não é Um liberal No sentido Clássico Por isso Ele diz o Estado Ele diz assim Essa sociedade Põe Como sua prática O dissolver Do mundo fora Pela propriedade Pelo trabalho Ou seja Aquilo que ele discutiu ontem Quando ele lê o Smith Ele percebe Bom, mas a prática Efetiva Dos homens modernos É um eu Que se apresenta Na forma de meu Ou seja A minha atividade Visa A propriedade Já uma categoria Portanto é um processo Intenso Do sujeito Tornar O fora Seu Ou Sua expressão Subjetiva Seu eu Só que o faz Diz o Hegel Na maior Na liberação De forças cegas Dessa sociabilidade Que é o mercado Ele diz assim Aqui só tem uma ordem É o Estado Porque senão A liberdade E a igualdade Se interverte Em outra coisa É louco, né? Daí Porque Daí dizem que a história Da reversão Do Hegel Lá no final O Hegel É um liberal Né? Que É Que compreende Que a sociedade Precisa de controles Externo É, mas é um liberal Só no sentido De negar Aquele passado Feudal E aquela loucura Total Porque o liberal Não vai poder assumir Todos esses antagonismos Contradições Mas sabe Daí Nilda Dizem que Tem um texto Do Lukács E tal Que é interessante Que ele faz Quem é Lukács? Não é? Não é? Não conhece Então ele diz Uma coisa legal Ele diz assim Tem que ler Hegel De alguma forma É importante ler Hegel Como Marx Leu Ricardo Em meio ao esterco Das contradições É isso por exemplo Aqui tem tudo Não tem como O Hegel ser Mais contraditório Que tudo isso aqui Que está aqui Que sociedade Mas agora Ontem É o que eu falei Ontem Qual é A grandeza Do Hegel Ele diz Não Mas a contrariedade E a contradição É do ser Não Sabe por que É a atualização Do ser Seu movimento Negativo É a sua atualização Tá bem Mas enfim Se tu pensar Kant Que quando Hegel Chega lá Em Gena O cara Era o Kant E o Kant Quando tem o conflito Das faculdades E Frederico Guilherme Segundo Manda uma carta Para ele Dizendo que ele está Que filosofias Que tu está fazendo Ele criticando A religião E tudo mais E ele se defende Dizendo Olha Primeiro não se preocupe Porque eu fiz Uma linguagem Que o povo Não vai entender Ele dá As alegações Pelas quais Ele 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 beija A mão do rei O Hegel Está saudando A revolução burguesa É diferente Então ele está Dizendo Olha Se o mundo aqui É incerto Mas ele é melhor Que aquele que está lá Ele não é O pessoal não vai gostar Não é um lambebota Esquivocante Não Por isso que os liberais Nesse sentido Não podem E não pegam Hegel Eu não conheço Um liberal Hegeliano Não existe Não existe Porque o Hegel Não pode sair Com o MPL A lei Nem o petismo Pode pegar isso aí Ninguém pode pegar isso aí Os marxistas Podemos pegar isso aí Então É nesse sentido Que Claro Quando ele diz Saúda Esse novo mundo Que está nascendo É um elogio Sem dúvida É um elogio Para o novo mundo Ele está dizendo Bem aqui Uma raza burguesa Que é infinitamente melhor Do que ele tem aqui Então Os neofantianos Estão aí hoje Sim Os neofantianos Dominam a filosofia Os neofantianos Foram destruídos Por o mato Nunca mais Seu corpo deram Então Por isso que a gente Não tem Por isso que a gente Não tem Que ficar Mas a gente Não tem Que ficar mais Com os canos E neofantianos Tem que ficar logo Com o Marx Mas o Marx É mais indesejável Ainda que o Hegel Não é Mas enfim Então Naturalmente Que Essa questão Então Só para alinhavar Essa passagem Do que o Hegel Então vai fazer Dessa leitura Para uma estrutura Digamos assim Que requer Um Estado Porque de alguma forma Para ele Uma sociedade Que é regida Por forças cegas Não realiza O princípio Da As forças São forças cegas Ele o tempo inteiro Ele Digamos assim Enfatiza Esse aspecto Importante Eu acho Forças cegas Então Sim, sim Por favor Não Eu queria É quatro e meia Então a gente teria Uma hora e meia Aqui ainda Em tese E eu acho Que seria útil Porque aqui tem Muita gente Pessoal de pós-graduação Não tem mais cura Mas tem muita gente Da graduação Que pode ser salvo Pessoal da pós Já Já morreu Um cadáver Desculpa Rodrigo Mas isso aí é assim Cadáver Deixou atrás de si É Já perdeu Talvez possa ser Compreendido lá na frente Como matéria podre Mas enfim Mas eu queria Perguntar aqui Para o Sandro Por que Eu estou me colocando aqui Objetivamente o seguinte Tenho que ler Rego Sistematicamente Vou ter que ler o Rego Sistematicamente E o curso do Sandro aqui Ele foi Como eu disse aqui ontem É um convite A leitura do Rego Sim Essa ideia Bom Então aqui Para a rapaziada Mais nova E para alguns velhos Que podem também Avançar na vida Não muito Mas pode Eu queria saber o seguinte Por que Eu queria que tu explicasse Aqui Se tu estiver de acordo E também estou Por que Que tu foi Quando é que apareceu O negócio Que eu tenho que ler o Rego Entendeu Sim E mais E qual é a dificuldade Que a gente pega qualquer autor Quando um autor é novo e denso Denso Não um autorzinho aí qualquer Mas autor Denso É difícil E o primeiro sentimento É da desistência Em geral A não ser alguns Que já estão dotados Mas Então Seria útil aqui Para nós A origem Do Vou voltar aqui Por que Porque O Sandro leu O Márcio também E são Esses caras são Discípulos do Idaleto O Idaleto só lia o Capital Querido Idaleto O Idaleto só lia o Capital Só o Tomo 1 do Capital Aí eu lembro Que eu dividi a sala com ele E eu falei A ideologia alemã O Idaleto tem que ler A ideologia alemã O Idaleto foi lá E a ideologia alemã Porque é como os homens Produzem sua vida Os homens reais E passava a mão E fazia tudo aquilo Então Chega uma hora Que parece que o Capital Basta Vocês eram aí O Capital basta Tu era um do Capital Basta E daqui a um pouco Tu perguntas Não, o Capital não basta Então é isso Como é que vai pro reino E qual foi a dificuldade Que fez Que fez sozinho Ah, eu faço sozinho É, então É esse o negócio Não dá pra ter companhia Pra essas coisas É o ato solitário É, o ato solitário Que ninguém quer Todo mundo fica aqui Ninguém fica 15 minutos Solitário Vai buscar no Facebook Uma conexão Porra, isso aí é um do mundo Então seria útil Pra todo mundo Não, mas então Eu vou fazer uma nojinha aqui A graduação Eu sou do tempo Eu sou do tempo Que a graduação Tinha um conjunto De professores aqui Que estavam voltando Dos doutorados E vinham com uma certa fome E nos estimularam Estudantes Cheios de De alguma forma Cheios de vontades Quando eu vim pra universidade Eu vim ainda Com aquela ideia De que a universidade Tinha um debate qualificado Vim com essa ilusão E essa ilusão Ainda bem que permaneceu Porque eu A medida em que Nós nos deparamos aqui Com certas potencialidades Dos professores Certa disposição Dos professores Que naquela ocasião Alguns estavam voltando Dos bons doutorados Dispostos a abrir Uma discussão E uma leitura A partir dos textos clássicos Eu peguei aquilo E fui Não parei mais Eu converso muito Com o Marx Sobre isso Depois tive a sorte De ser professor De economia política Marxismo De economia política Que é uma sorte Na vida Para uma pessoa Que tem vontade Intelectual Porque daí Não tem o tédio Quem lê textos clássicos E dá aula Sobre os textos clássicos E discute os textos clássicos Atualiza os textos clássicos Não se entendia jamais Pô, se não tem tédio Tem vontade E daí São colocadas Novas questões Novos problemas Enriquecimento Das leituras Que já existem E daí se chega Nesse tipo de E o barato De fazer os enlaços Com as outras coisas Assistir filme Muita literatura Pô Literatura Filme A gente vai o Marx A versão de Eu adoro cinema Agora literatura Mas O Hegel Propriamente Chega De certa forma A partir De certas questões Que eu vou me colocando Por dentro do Marx Uma certa Dificuldade Acho que todos nós temos De como que a dialética É apropriada Ali dentro Como disse o Nildo E concordo plenamente O Marx não tem Um método Exposto Como uma obra Definitiva Ou uma obra A parte Ele tem Reflexões Metodológicas Nesses dois textos Aí Um ou dois O resto ali dentro Então nós temos que Procurar De alguma forma Como se apropriar disso E perceber os textos As mudanças Metodológicas O Hegel Como a gente viu aqui Talvez Dá pra dizer assim Dispendeu a sua maior Energia Dentro das questões Metodológicas Então o trabalho Metodológico Eu acho Foi dispendido Pelo Hegel Por isso que o Marx De alguma forma Talvez já Não é de si Não é fácil Não 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 empreendeu Esse esforço Nessa área Propriamente Não que ele pega tudo Mas assim Ele Ele vai partir Já de uma alta estatura Digamos assim De um debate Metodológico Vai tentar um acertar De contas Que ao longo Da trajetória Do Marx A gente viu Que vai mudando também Tanto que lá Então no capital A ciência da lógica Tem um peso Né Gigantesco Mas por que Que Deus Que chegou Agora tem que ir lá Cara São essas questões Eu acho Que daí é dialético Né Mas quanto tempo? Ah Uns dois anos Um pouco mais Um pouco mais até Dois anos Dois anos Um pouco Mas avança lentamente Porque o texto é difícil Né O Hegel O texto é difícil Eu por exemplo Só leio de manhã Quando tem disposição Intelectual A noite já não dá mais Né Tá Depois do almoço Não dá Tem que ser de manhã Quando a energia Não está ali Né Toma aquele café Levanta com aquela disposição E utiliza Essa energia psíquica Para o que tem de mais Difícil Daí faz as conexões Anota Eu tenho Muita coisa anotada Várias Releitura Releitura Quando eu dava aula Eu gostava de dizer O importante é a releitura Não é leitura Não é um texto Que tua fã Se for um soldado Marchando Não De um fora Eu Eu estava contando Que eu li Oito vezes A fenomenologia Do espírito E forjei Essa frase Que eu te contei Sai do nada Se para lugar nenhum E aspirar o ascendente Como o infinito Não, mas sabe que uma vez Eu conversei com o Márcio Eu disse isso Rindo, né Eu gosto Eu acho engraçado Às vezes a gente leu Não só não aprende Como esquece tudo que sabia E aí entra Mas de certa forma Mas de certa forma Dá uma estrutura de pensar Muito legal Eu acho O mais importante É a estrutura de pensar O que a gente ganha Lembra que é a sua vez Isso Isso Para quem está Exercitando a vida acadêmica Eu acho que o exercício É É É Tão Grande Quanto a gente Apreender Profundamente Isso vai juntos Mas só esse exercício É o exercício O exercício Abre canto Para tu entender Muitas outras teorias De uma forma diferente E ele dá uma Eu acho que Interessante É rico Não é isso E hoje eu estava pensando Ali um pouco Antes do meio dia Eu estava pensando nisso É Se nós pegarmos O Marx Ainda mais jovem A gente vai notar Que ali O modo como ele se expressa Muitas vezes Faz muito jogo De palavra De inversão Ele ainda Aquele Talvez Ele tem muito Aquele Aquele primeiro É Mas ele vai diminuindo Ele tem A questão judaica Por exemplo É um texto Onde constantemente Ele transtora o senso comum Através de uma mudança Entre sujeito e objeto Vai fazendo isso É o modo como ele se apropriava Talvez da dialética do Hegel Naquele primeiro momento Nessa inversão Que ele já intuía Que é a invenção materialista Ele por exemplo Quando vai criticar o Hegel Lá naquele texto Crítica da filosofia do Hegel Ele diz assim Claramente A questão do Hegel É que ele Eu não lembro de eu errar a sua frase Mas assim A questão é Que o Hegel Põe a coisa da lógica Na lógica da coisa É como se o Leia Hegel Lá no final da vida Ficasse escravo Da sua própria lógica E claro que Um sujeito que estava pensando Uma sociabilidade A crítica da socialidade burguesa Não vai ficar preso Ou não visava ficar preso A uma lógica do pensamento Alguma coisa que aprisiona Mas enfim Só colocando Como Assim que a gente lendo Os textos Hoje eu lendo o Marx Eu vejo que Que esse acertar Esse acertar de contas Esse Hegel Está constante Ele nunca parou de pensar Eu acho Nessas questões metodológicas E no velho mestre Eu acho Que nunca parou de pensar Por isso que ele reorganizou a obra Reestruturou a obra Repensou as estruturas De exposição Repensou as estruturas De Até chegar propriamente No capital Que no meu entendimento É uma obra perfeita Enfim Não acho que tenha defeito É, é um perfeito Mas Enfim Não sei o que a gente fala Tem mais alguns trechos Para ler Se a gente quiser Se a gente quiser parar A gente quiser Parar Vamos ver aqui Vinte e vinte e um É bem legal Sim, sim Não, mas a gente vai Retrar a receita Ah, ô, Sandro O pessoal está pedindo um café aí Então, é isso? Podemos, podemos Dá uma paradinha Dez minutos Sim, sim Legal Tchau Tchau Muito bem, então vamos lá. Que horas são, alguém tem horas, hein? Cinco horas. Cinco horas, não sei quanto tempo a gente tem aqui ainda. Uma hora. Então vamos dar continuidade a esse exercício que a gente está fazendo, de ler alguns trechos. Eu selecionei rapidamente hoje, são alguns parágrafos, e eu selecionei, são mais quatro que eu acho que a gente tem aqui, o 20, 21, 22 e o parágrafo 37, mais pra frente. Então, acho que eu vou ler o capítulo do Leila, esse parágrafo 20, e depois a gente comenta conforme a gente está fazendo, só como um exercício, e dando sequência a essa atividade. Então, pensar assim, nesse parágrafo 20 ele diz assim, o verdadeiro é o todo, mas o todo somente é a essência que se implementa a partir do seu desenvolvimento. Sobre o absoluto deve-se dizer que é essencialmente resultado, que só no fim é o que é na verdade. Sua natureza consiste justo nisso, ser algo efetivo em ser sujeito vir a ser de si mesmo. Embora pareça contraditório conceber o absoluto essencialmente como resultado, um pouco de reflexão basta para dissipar o semblante de contradição. O começo, o princípio ou o absoluto, como de início se enuncia imediatamente, são apenas o universal. universal. Bom, agora vamos um pouquinho mais para lá. A passagem que deve ser, a passagem que é mais que uma palavra dessas, contém um tornar-se outro que deve ser retornado, e é uma mediação. mesmo que seja apenas a passagem a uma outra proposição, mas o que horroriza é essa mediação, como se o fazer dela fosse abandonar o conhecimento absoluto a não se dizer que a mediação não é nada mais do que o absoluto e que não tem lugar nele. Então aqui novamente a gente vê aquelas expressões que são muito frequentes dentro das estruturas do Marx, por exemplo, que é a ideia de totalidade, de por a si mesmo, aqui aparece, de desenvolvimento e progressão como a essencialidade do fenômeno. ou seja, há um grau de saber verdadeiro quando a essencialidade da verdade passa para a progressão propriamente. Não preso às formas, não preso ao absoluto, não só preso ao resultado, mas a progressão e o desenvolvimento. então isso aqui, eu acho que é bastante importante sempre ter claro isso, a gente já falou disso aqui, mas esse trecho reforça essa ideia. Uma outra questão importante que vai aparecendo aqui então, é a ideia de que essa progressão, esse processo, esse implementar de seu desenvolvimento, digamos assim, é um processo, se apresenta como mediação. Então, o Hegel, eu acho que isso também dá um paralelo com o Marx importantíssimo, que ele evidencia, né, o processo que se implementa a si mesmo como mediação. Como mediação. Lendo o texto do professor lá, o Sanchez Vázquez, né? Qual o texto? O... da Praxis, como é que é? A filosofia da Praxis. A filosofia da Praxis, ele tem lá um comentário muito interessante que ele faz sobre o texto... Aí, esse mesmo aí. Sobre o texto do Hegel que se chama Real Filosofia, que é de 1801 e 1802, né? Que é logo naquele período em que ele lê Os Economistas Políticos e tal, que a gente já viu aqui, né? Mas ali, né, o Hegel desenvolve um enfoque sobre o processo de trabalho e os seus resultados, que é muito já, digamos assim, que já antecipa, né, a centralidade que o conceito de mediação vai ter depois ao longo da obra. porque ele diz ali o seguinte, né? Ele diz assim, no processo de trabalho, né, por assim dizer, né, o que acaba por se desenvolver são os meios. Então, naquela intenção de produzir fins na ação humana, o que se desenvolve como resultado mais rico da sua, digamos assim, consciência e do seu processo consciente são as ferramentas. E a ferramenta já contém um grau de permanência e contém, ao mesmo tempo, uma coisa que é muito importante pro Hegel, né, um grau de autonomia, porque a ferramenta já é, por assim dizer, algo que expressa, né, uma posição no qual o indivíduo não está preso às suas pulsões imediatas. Ou seja, no processo de trabalho, há ainda um elemento, né, não propriamente autônomo, porque o sujeito é movido por necessidades imediatas. Matar sua fome, tal, tal, né? Mas, né, nessas necessidades imediatas desenvolve-se ao mesmo tempo um processo mediador, mais rico, e que expressa mais o que o homem é, ou o que a autonomia é, ou o que o sujeito é, que é o conjunto das suas ferramentas. Lukács vai trabalhar isso na ortologia. Isso mesmo. Aparece ali também. Aparece aí. Então, depois, lendo isso, comecei a lembrar das expressões que o Marx vai usar nos capítulos da produção, grande indústria, maquinaria e tal, que é o conceito meio de produção. Aparece, né, as mediações vão aparecer ali. É, mas Marx não faz o elogio da mediação. Não, não. Lukács, sim. É. Mediação no Marx vai aparecer como um momento, né? Como um momento. Mas, enfim, tem essa característica, né? Então, antecipa, lá no real filosofia, antecipa, de alguma forma, né, a centralidade que a mediação vai ter dentro do processo. Totalidade de efetivação, né, propriamente dito. Então, ali, aquela frase também, vou comentar um pouco. Sua natureza consiste justo nisso, em ser algo efetivo, em ser sujeito, vir a ser de si mesmo. Bom, né? Lá embaixo, este processo é um tornar-se outro, né? É uma mediação, tá? Como se fosse uma transição, né? O que horroriza, ou seja, o pensamento comum se horroriza, é que é essa mediação. Como se o fazer uso dela, né, de um processo que se implementa a si mesmo, né, como mediação, né, fosse abandonar o conhecimento absoluto. Aquele conhecimento que a gente viu lá no início, o Hegel já desde o início já tá demonstrando que é falso, que é prender-se ao resultado. A neurose ficoidiana, né? Prender-se ao resultado, né? Ao ser aí, digamos assim, né? O Hegeliano. Acabou, né? Então aí ele tem essa discussão. Na parte, no 21, né, ele continua. Na verdade, esse horror se origina da ignorância a respeito da natureza da mediação e do próprio processo de conhecimento absoluto. Com efeito, a mediação não é outra coisa, daí, que a igualdade consigo mesmo ser movente. Essa expressão é outra, né? Ou a reflexão, né, a si mesmo. O momento do eu para si essente, a negatividade pura ou reduzida à pura abstração. Aqui, né, complica um pouco, né, mas ele tá tentando desenvolver a mesma ideia, né? Eu tava aqui tentando, a gente conversando aqui com o Márcio, ele tava conversando sobre o Márcio, né? Eu gosto muito dessa expressão ali que se chama eu para si essente, né? No fundo, ela é a chave para compreender, então, o que é o sujeito como substância para o Hegel. É aquele que vê no ser que está fora o seu si essente. Ou seja, a essencialidade do ser, né? O que o sujeito coloca como a essencialidade da verdade, daquilo que está fora, é o eu para si essente, que remete o eu para si essência. Que daí, para quem leu o Lukács, é isso aí, né? A crítica que ele faz, né, da identidade, né? Sujeito-objeto idêntico, né, que é uma das questões que o Lukács mais maduro não aceita. Mas está aqui claramente no Hegel, aqui está isso, né? Uma pergunta, isso é a estrutura da alienação, por exemplo? Sim, ele vai usar, eu acho que em um dos parágrafos que eu vou usar aqui, eu acho que ele usa a expressão alienação. Que é o alienar. O alienar, mas o alienar aqui como o processo de revelar-se. Sim, é, então, daí tem uma discussão, né? Revelar. Se o comunismo supera a alienação. Isso, né, isso aí é já passado que a gente pode discutir aqui, mas sim, sem dúvida. Porque o conceito de alienação vai ter um peso gigantesco pela obra do Marx, conforme a gente... Porque ali, não sei se vocês lembram do que eu falei ontem, pouco que eu falei ontem, né, do aquém e do além, né, do Hegel em relação ao Smith, economia política. Aqui, é, o conceito de alienação do Hegel está contido dentro de uma ideia de conciliação do ser com a sua substância sujeito. Então, tem uma ideia aqui, né, de conciliação, no sentido de autorealização, autoreconhecimento e tal, né. Mas, a gente viu ontem que, né, já a partir... Ali, ele já está atrasado em relação à sociedade burguesa, cujo trabalho não é só objetivação, mas vai adquirir o caráter de exteriorização, trabalho de produção de mais-valia. Então, o Smith já vê, o Ricardo já vê se responde muito mais, o Marx pega isso aí e já... Né? Então, aqui, alienação ainda é um conceito que já não dá conta, né, das estruturas da sociabilidade burguesa, né, do capitalismo. Mas, como o nosso objetivo aqui é trabalhar esses termos, essas questões elas aparecem, né. Então, ele diz ali, é... Ou o eu, ou vir a ser em geral, esse mediatizar, justamente por causa de sua simplicidade, é a imediatez que vem a ser, e o imediato mesmo. Tá? Então, ele vai terminar essa parte de exemplo. É, portanto, um desconhecer da razão, o que se faz, quando a reflexão é excluída do verdadeiro e não é compreendida como um momento positivo do absoluto. É a reflexão que faz do verdadeiro um resultado. Mas, o que ao mesmo tempo suprassume essa oposição ao vir a ser, pois esse vir a ser é igual a simples, e não difere por isso da forma do verdadeiro, que consiste em mostrar-se como simples no resultado, ou melhor, que é justamente esse ser retornado à simplicidade. Então, aqui, né, é difícil, mas tem um jogo aqui que não é propriamente tranquilo. Mas, sempre tentando, né, dar algum tipo de... expressar isso de uma forma um pouco mais simples, né. Lembramos um pouco aqui do que eu falei, estava discutindo lá do início, né, do capital portador de juros, né, desse sujeito burguês, né, na condição de capitalista, que se desdobra dentro de si mesmo, né, cuja sua dimensão existencial já é essa dobra, né, já é esse dever a si mesmo, né. O conceito já põe a particularidade como um lidar com essa problema, que é desdobrar-se de si mesmo. Não sei se vocês lembram o que eu falei aqui no começo, né, capital portador de juros, quando se desdiva o sistema de crédito, né, faz com que o capitalista, né, na condição de capitalista, num determinado momento do processo de reprodução, como capitalista particular, representante do capital singular, né, precisa resolver uma questão dele com ele mesmo, ou dele na condição de capitalista particular, com ele na condição de capitalista como classe na forma de capital portador de juros, né, então nós temos que lembrar sempre, né, que lá no capital portador de juros, né, a burguesia ali aparece como classe única produtora de juros. Ali ela aparece como, ali ela se põe como classe proprietária, né, como riqueza que se valoriza sozinha. Então aqui tem essa relação, a reflexão é isso, né, reflexão vista dentro da crítica da economia política aparece como isso, desse modo. Então, ele diz aqui claramente, né, desconhecer esse processo, né, é, né, o fundo falseia, né, vai falsear, né, o processo, essa, esse ato de produção do saber, né, o que mais? Vamos ler aqui, o 1, 22, vamos ver se a gente tá até aqui, o fundo não, alguém quer comentar esse trecho? Então, 22, edito assim, né, pode-se exprimir também o acima dizendo que a razão é o agir conforme um fim, a forma do fim em geral foi levada a um descrédito pela exaltação de uma pretendida natureza acima do pensamento, mal compreendido, mas sobretudo pela prostração diante de toda finalidade externa. Mas importa notar que, como Aristóteles também determina a natureza do comum agir conforme um fim, é o fim imediato, o que está em repouso, o imóvel que é ele mesmo motor e que é assim sujeito. Sua força motriz tomada destratamente é o ser para si, ou a negatividade pura. Portanto, o resultado é somente o mesmo que o começo, porque o começo é o fim, ou, por outra, o efetivo só é o mesmo que o seu conceito, porque o imediato como fim tem nele o mesmo si, ou a efetividade pura. O fim implementado, ou o efetivo essente, é o movimento e o vira a ser desenvolvido. Ora, essa inquietude é justamente o si. Logo, o si, que é o eu, ou o sujeito, é igual àquela imediatez e simplicidade do começo, por ser o resultado que a si mesmo retornou. E o que retornou a si é o si, exatamente. E o si é igual à simplicidade do si mesmo relacionado. Esses três são dureza, né? Esses três são mais duros. Eles são um nó, né, em alguma forma. Mas, veja aqui que ele está operando, já em alto nível, esse processo dialético, isso é uma questão importante. Como, de alguma forma, ele já tinha resolvido essas questões. Essas questões já estavam resolvidas do ponto de vista do processo, propriamente dialético, de apreensão, propriamente do real. de um modo, poderíamos dizer assim, né, tal como o Neil estava dizendo aqui, o Marx já tinha resolvido a questão essencial da natureza do capital, quando se apropria lá do pensamento da economia política. Aqui, quando ele está operando esse processo, ele já tem de posse, digamos assim, esse saber do nexo importante, fundamental para ele, que é a sua contribuição essencial, eu acho, né, que é o ser, esse problema filosófico, sobretudo da filosofia clássica, o ser, né, como a implementação, digamos assim, como a implementação do ser em si essente, né, como estava dizendo, né, o ser fora, né, como já, nada mais, nada menos, né, do que a implementação, portanto, do sujeito atuando, né, como, ou já, melhor dizendo, não atuando, mas já percebendo, né, o ser fora, como uma essencialidade que é ele, o ser si essente. Sandra, aí eu acho que já tem aquela, 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 aquela mirada do rei do indivíduo, indivíduo burguês, aquele que tem a possibilidade da liberdade. Sim, sim. E que Marx vai dizer, bom, mas na alienação, essa possibilidade, ela não existe. Aí já tem esse indivíduo, esse ser em essência, né, é aquele que está libertado, que tem ali a propriedade privada como, como a medida do seu meu, né, que vai ser o eu, eu possuído pela coisa. Isso. E é um indivíduo que, que ele, ele, em si, ele tem uma essência que, que é universal, assim, ganha universalidade o indivíduo. Sim, sim, está correto. Sai daquela condição de, de, de uma espécie sem universalidade, porque o trabalho, ele era, ele estava tão dispossuído de liberdade. Eu acho que o que tu colocaste aqui importante, né, foi o que tu colocou, porque me lembrou uma coisa que eu não tinha situado que é importante, né. O Hegel, embora, né, saibamos aqui, já falamos várias vezes disso, né, é uma espécie de esplendor da ideologia burguesa, né, certo? Mas, né, de modo nenhum, ele compartilha das chamadas rodas sonadas, quer dizer, do indivíduo isolado, né. Para o Hegel, o indivíduo nada mais é do que o seu envolvimento dentro de uma estrutura comunitária, de comunidade, né, na eticidade, que ele trabalha em cultura, né. Portanto, esse, esse ser, né, digamos assim, cuja, que na fenomenologia do espírito, né, esse sujeito cujo itinerário na fenomenologia do espírito, né, nada mais é lá no final que ele mesmo fora, né, substância sujeito, né, já é uma universalidade, ele é uma universalidade porque ele não é um indivíduo isolado, né. Não é um indivíduo isolado. O Hegel não trabalha com essa ideia de pôr lá na história a pressuposição de um indivíduo solto dentro das estruturas sociais, né. Muito importante que você falasse, porque daí me lembrou de falar isso, é fundamental, né, é fundamental para compreender esse... Então, a universalidade aqui, né, esse sujeito, né, é um sujeito, esse ser em si, né, que a gente está vendo aqui, esse sujeito de substância, né, ele é, ele contempla, né, a sua sociabilidade como elemento essencial, né, não tem outra, né. Por exemplo, o Hegel jamais, né, vai defender a ideia que a sociedade se estrutura sobre contratos. Por isso o lugar do Estado, né. Sim, 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 sim. O direito pra ele não é o pôr do contrato, é outra coisa. O direito, com B maior, como norma, como lei, né, propriamente dita, estruturante, né, que supera as tensões das forças cegas, né, não é um simples pôr do contrato. Não é um simples pôr do contrato. E nesse sentido é um crítico de liberalismo. Nesse sentido é um crítico de liberalismo, porque para o Hegel a relação do contrato, inclusive, não é entre dois indivíduos, não se estabelece efetivamente sobre dois indivíduos, mas é uma relação aonde o indivíduo, na verdade, né, se relaciona com a comunidade de propriedades. Por isso, né, por isso é a comunidade. Então, quando ele diz respeito ao contrato individual, a pena, né, é justificada, não porque ele rompe o contrato individual, mas porque, na verdade, ele está, né, ofendendo a estrutura da sociedade como um todo. E quando o Max fala do trabalho assalariado, né, do trabalho como valorização do valor, ele fala que são dois proprietários que se encontram, dois sujeitos livres, o trabalho e o capital, que pode estabelecer um contrato, que é o assalariamento, porque há um equivalente. Sim, é por isso que o comentário que a gente fez ontem, né, a reversão dialética fundamental da obra do livro 1 do Capital se dá no capítulo da reprodução, aonde liberdade, igualdade e equivalência permanecem em liberdade, igualdade e equivalência, já com uma outra significação totalmente diferente, porque já são desiguais, né, já não há propriamente troca, portanto equivalência, só a exploração, né, Mas ele só faz a diferença entre aparecer sem. Isso. E concreto e abstrato. Daí muda ali, né, no Max muda ali. Acho que dali a reversão mesmo. Daí que é aquela frase extraordinária, né, Aparentemente tudo permanece, né, se expandem as relações de mercado, no sentido do mercado de trabalho, de compra e venda de força de trabalho, aonde parecem ser relações de contratantes, né, quando já se tem, na verdade, uma natureza totalmente distinta, que substancia essas relações. Já é uma interversão, né, Interversão no sentido que a, né, a substância ali, que é a exploração, já colocou toda a sua essencialidade, a relação já foi posta da substância da exploração. O capitalista então, né, é um mero... Bom... Vamos... Tô cansado. Então acho que eu vou só finalizar com o 37 aqui, né, pra gente... Que é um... Que é um fecho, digamos assim, né. Vamos ver se a gente leia isso. Comparada com a anterior, né. Ah, tô achando maravilha, tô achando assim que eu tô numa praia do Carlinhos. O que não tem aqui é o Izobrach. Onde é que está aqui é o 34? É que tá aqui. Tá aí, ó... É, tá aí. Onde é que está aqui, ó... Onde é que vai lá? Onde é que está aqui é o 34? É, é. É que tá aí, ó... Onde é que vai agora? É, é... Então aqui eu acho que ele vai Esse item 37 Ele é esclarecedor De alguma forma Que dá Ele Nos indica O conteúdo propriamente Da discussão no livro Que é o Fenomenologia do Espírito O que nós vamos encontrar ali Ele diz assim A desigualdade que se estabelece na consciência Entre o eu e a substância Que é o seu objeto É a diferença entre eles, o negativo em geral Vamos tentar Trabalhar ponto ponto isso aqui Então poderíamos dizer assim Num primeiro momento Digamos assim Da consciência Do saber Propriamente dito Sobre Um objeto que está Fora por enquanto Certo? Esse elemento Que é o elemento do sujeito Que é a certeza do saber Que é alguma coisa que está contida Do sujeito Ele precisa De uma espécie de confirmação De um objeto fora Que seria propriamente A essência da verdade Então está aqui O sujeito Que é o que sabe Um mundo fora Que ele precisa de certa forma Saber se é verdade Essa relação No começo Ou lá Num determinado momento Aparece como um incômodo Como uma espécie de falha Ou ainda A desigualdade que se estabelece Na consciência Entre o eu e a substância Que é o seu objeto É a diferença entre eles O negativo em geral Pode se considerar Como falha dos dois Mas é a sua alma Ou seja É o que se move Foi por isso Que alguns antigos Conceberam o vazio Como motor De fato O que conceberam Foi o motor Como negativo Mais ainda Não negativo Como o si Ora Se o negativo Aparece primeiro Como desigualdade Do erro em relação ao objeto É do mesmo modo Desigualdade da substância Consigo mesma O que parece ocorrer Fora dela Ser uma atividade Dirigida contra ela É o seu próprio agir E ela se mostra sim Ser essencialmente sujeito Então Como eu disse para vocês Aqui já ele antecipa As conclusões E o encaminhamento Que ele vai dar Para resolver essa questão Aqui na fenomenologia do espírito Mas aparece aqui já Coisas que são importantes Sujeito Substância Negativo em geral E desigualdade Enquanto Essa relação Digamos assim Entre Sujeito e ser Aparece como uma Desigualdade Nós temos o negativo Em geral Com Desenvolvimento do itinerário Dessa experiência Depois Lá Mais no final Digamos assim Do ser desenvolvido Quando o ser Aparece já Como sujeito em si Essente Então poderíamos dizer Que a diferença Aparece então Supra assumida Na categoria Opa Que a desigualdade Aparece Supra assumida Na categoria De Diferença Que implica então Nessa unidade Que se estabelece Como coisas Que aparentemente Estão em oposição Que é o sujeito Com a sua substância Né Posta fora Tá É Então ali embaixo Para finalizar Ele diz assim Quando a substância Tiver revelado isso Completamente O espírito terá tomado Tornado Seu ser aí Igual a sua Essência Tá Então É Finalizamos Eu acho aqui Não sei se É Essas partes Ficaram mais claras Elas são difíceis Né Talvez seja mais adequado Inclusive Trabalhá-las Pontualmente E situá-las De maneira mais geral Primeiro Né Mas seja lá O que for Né É É Quando a gente lê Lê Se apropria Desses Desses Parágrafos Né Há dificuldade De algum modo Sempre presente É que esses Conceitos Desigualdade Né Substância Essência Né Se nós Os tomarmos Né Na concepção mais convencional Do termo Eles fixam E nos impedem A livre fluidez Da compreensão Desses momentos Portanto Quando eu leio Quando eu estou lendo Esses textos E vejo Essência Por exemplo Né Eu já me Coloco na condição De pensar A essência Como Né Uma espécie De Essencialidade Né Ou seja Na medida em que Aonde que o sujeito Põe a essencialidade Da verdade Nessa experiência Do saber Porque Para o Hegel É isso que se transforma Ao longo do tempo Né Aonde Que na experiência Do saber Propriamente Né Do tomar Consciência Né O sujeito Põe A essencialidade Da verdade Que conforme ele vai pôr Ou eu Conforme ele põe Que É Em que substância Ele põe A essencialidade Da verdade Altera A consciência Que ele tem Do processo Então Quando ele acha Que a verdade É um objeto Externo Nú Isolado Né Que está fora dele Portanto A essencialidade Da verdade Né É um objeto Isolado A forma De consciência Que ele vai ter disso Nada mais é Do que a sensibilidade O sentir O ver O visar O tocar A mercadoria Né A relação Do homem Agora No momento Em que ele coloca A essencialidade Da experiência Da consciência Da verdade Por exemplo Nas forças Que é o capítulo Que ele trabalha Por exemplo É O capítulo 3 Da fenomenologia Que é o força E o entendimento Ou seja Quando o sujeito Que sabe Coloca A experiência Da verdade Do objeto Que está fora Nas forças Que estão por trás Poderíamos pensar Na física Newtoniana Até na magia Como eu estava dizendo Aqui para o Marx Aí já A consciência Se apropria disso Numa categoria Que ele chama Entendimento Porque precisa entender O que está por trás Então a própria realidade Se duplica Em aparência E essência Então é Jamais Eu acho que Não esgotei O que isso significa Aqui para vocês É difícil Expressar isso Mas eu acho Que o importante Para a gente Que lê Isso É perceber Essa jogada De que nós temos Que nos despir Da ideia De que a essência É uma substancialidade Fixa E sobretudo Que ela tem Algum tipo de materialidade Propriamente Porque é um jogo Aqui Aqui é um jogo E esse jogo É um exercício Que a gente tem que fazer Demora E é difícil mesmo Mas de qualquer forma Uma das grandes dificuldades Eu acho De ler o Hegel É justamente Se despir Dessa Desse Desse elemento Digamos assim Mais do centro comum De colocar Essas coisas Com grande Fixidez Para finalizar Eu acho Uma vez eu estava Pensando lá Escrevendo uma coisa Sobre o Marx Também acho que Ler o Marx Também tem essa dificuldade Porque ali As categorias Elas estão Elas ao tempo inteiro A substância Daquele troço A essencialidade Dela Estão se transformando É isso Que a gente vê lá O tempo inteiro Está ali Está ali O conceito de substância Por exemplo O conceito de filosofia Está aparecendo ali Então Acho que é isso Não sei se Enfim Agradeço Foi um exercício Que a gente fez aqui Não por formalidade Mas quero Obviamente Uma vez mais Agradecer O Sandro A disposição dele De ter vindo para cá De dar esse curso Aqui para o Iela Foi um privilégio Para nós Muito bom Para o Iela Muito bom Para nós O Iela Fazer uma discussão Logo depois da jornada Sobre Hegel Louis Marx Isso mostrou outra coisa Também Que tem um interesse De muita gente Em cursos dessa natureza E mostra também Algo que a gente já sabe Que a universidade Não está disposta A dar isso Embora tenha as condições Para tal O que então O que eu quero te dizer E dizer para todo mundo Aqui É que experiências Como essas Vamos ter que repetir Aí Todo mês Todo mês Tem que ter uma iniciativa Dessa natureza Com alguém que pega Um autor Lê sistematicamente Acima da média E é capaz De vir aqui Motivar Sobretudo os estudantes De graduação Para que Se atraquem E enfrentadas Dessa natureza E Bom Estou vendo aqui Não só pessoas Da universidade Pessoas de fora Da universidade Também Que tem muito interesse Nisso Então Essa experiência Aqui Nós já tínhamos Feito aqui Os cursos livres Do IEL Na qual Em alguma medida O teu curso Se inscreve Mas mostra Que nós temos Que ter uma retomada Mais sistemática Desses cursos Em distintas áreas E Então foi um prazer Obrigado Obrigado